A História da Igreja Volume 1 A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires De Daniel Hoppes, da Academia Francesa Capítulo 1 A salvação vem dos judeus, os irmãos de Jerusalém Nos últimos anos do reinado de Tibério, ou seja, por volta de 36 ou 37 de nosso calendário Um rumor se espalhou entre os grupos judeus dispersos pelo Império E despertou um interesse fervoroso Naquela época, tudo estava calmo nesse mundo mediterrâneo Que Roma, em três séculos, havia remodelado segundo seus princípios Tudo no imenso Império dava uma impressão de ordem e estabilidade Sem dúvida, recluso voluntariamente nas rochas de Capri Onde doze vilas de luxo haviam sido construídas para seu prazer O imperador, jamais que septuagenário, gastava o resto de sua vida em devassidões e entretenimentos cruéis E, embriagada de baixezas e delações, a aristocracia senatorial observava ansiosamente Na direção da ilha de onde lhe chegavam pouco mais que sentenças de morte Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não afetavam o equilíbrio do Estado A cidade estava pacífica, as províncias perfeitamente submissas E, nas rotas de água e terra, o comércio prosperava maravilhosamente Na Palestina também, a menor das partes do Império Não parecia que nada de excepcional estava acontecendo A ordem reinava em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador imperial Pôncio Pilatos Aceitando de bom ou mal grado a tutela romana, a comunidade judaica conduzia, como sempre há cinco séculos Sua meticulosa vida de ritos e observâncias, de acordo com os preceitos rígidos da Torá E sob o vigilante controle do sinédrio Quem poderia imaginar que essa obscura notícia, contestada assim que conhecida Que a asa do pássaro levava aos quatro cantos do mundo Estava destinada a revolucionar as bases E que menos de quatrocentos anos mais tarde Apareceria para todo o Império como a revelação da verdade Essa extraordinária mensagem emanava de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém Para quem os encontrava nos pátios sagrados ou nas ruas montanhosas da cidade santa Nada os distinguia dos outros fiéis Sua fé era mesmo extremamente viva e exemplar Via-se todos muito assíduos ao templo, geralmente reunidos sob o pórtico de Salomão Recitando diariamente as piedosas tiradas das dezoito bênçãos ao nascer do sol e à nona hora Observando o sabai todas as prescrições rituais Jejuando até mesmo duas vezes por semana, de acordo com o costume ancestral dos fariseus Eles não pertenciam às classes dirigentes Não tinham conexões com os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo Mal se via alguns notáveis, como Nicodemos, que mantinham relações amistosas com eles Na maioria eram pessoas simples, o rebanho comum, os Amhaares, para dizer tudo Aqueles que escribas instruídos e ricos, saduceus, mantinham sob suspeita e desprezo Muitos entre eles eram galileus de origem O que, em Jerusalém, percebia-se imediatamente pelo seu sotaque característico Mas havia também de outras regiões da Palestina Bem como das colônias judaicas mais distantes em terras não judaicas Do ponto e do Egito, da Líbia e da Capadócia Encontrava-se até mesmo entre eles romanos e árabes Um curioso ajuntamento Frequentemente se reuniam separadamente para cerimônias que ainda mantinham aparências judaicas Mas as quais atribuíam um novo significado Tais eram, por exemplo, suas refeições em comum Onde os antigos ritos eram estranhamente interpretados Entre eles reinava uma grande harmonia Inicialmente eles se chamavam discípulos Porque tinham um mestre, um fundador Depois outra expressão lhes parecia melhor adequada A misteriosa comunhão que selava seu acordo E desde então eram conhecidos pelo termo irmãos No entanto, eles não formavam uma seita Como as várias conhecidas em Israel Eles não exibiam a austeridade externa dos fariseus Frequentemente vistos com filactérios na testa Roupas de luto e uma marcha gravemente consciente Eles também não passavam seu tempo debatendo os mil e tantos preceitos Que governavam o descanso do sábado Eles também não fugiam do mundo como os grupos de essênios Que nas solidões do mar morto Haviam estabelecido verdadeiras formações conventuais Multiplicando jejuns Renunciando às mulheres Esses vegetarianos vestidos de branco Eles nem sequer formaram uma sinagoga independente Uma queneset Como a lei permitia para qualquer grupo mínimo de dez fiéis Como fizeram muitos núcleos judeus Vindos de colônias distantes Que fora das cerimônias coletivas do templo Gostavam de orar a Deus entre compatriotas As pessoas dessa tendência não procuravam se isolar Ou se recluírem Pelo contrário Elas eram abertas a todos E seus líderes constantemente Chamavam as almas piedosas A se juntarem ao seu pequeno grupo Se alguém quisesse ligá-los A uma das correntes religiosas estabelecidas A única que teria sido apropriada Seria a dos pobres de Israel Os anauim Que escandalizados pelo luxo da casta sacerdotal E muito iletrados para serem contados entre os fariseus Reagiam pelo seu humilde zelo Ao que viam como maldade no povo mais santo E sua única regra de vida era aquela dada pelo salmo Feliz é aquele que teme o Senhor E anda em seus caminhos Que vínculo, então, unia os fiéis desta comunidade tão mal definida Um vínculo tão forte que, para se manterem perfeitamente coesos Nenhuma barreira exterior era necessária E por que eles permaneciam agrupados em Jerusalém Como se, no lugar invariável da ação divina Algum evento estivesse acontecendo Do qual eles possuíam o segredo O grito do mensageiro da alegria A resposta estava contida em uma frase breve Expressando toda a sua fé O Messias veio entre nós O mundo deixou essa expressão se desgastar Ela perdeu seu sentido de revelação misteriosa Sua novidade impactante Para entender o peso que tinha naquela época Seria necessário redescobrir as raízes vivas Da tradição judaica Sentir profundamente dentro de si mesmo Essa expansão de amor E esse terror majestoso Que uma alma fiel experimentava Ao simplesmente evocar essa vinda Era das profundezas da história de Israel Que a corrente messiânica surgia Originalmente estava ligada Ao dogma nacional da eleição divina Carregava, através dos séculos A fé na antiga promessa feita por Yalvé Ao patriarca Abraão Reafirmada muitas vezes Depois a Jacó no sonho de Betel A Moisés no Monte Sinai em chamas E aos reis na glória de sua capital Quando a desgraça soprava Seu vento de morte sobre o povo escolhido Nada podia secar essa água viva Pelo contrário Mais poderosa, mais precisa A crença ancestral se tornava esperança e consolação Os grandes profetas se referiam a ela incessantemente Isaías, em um capítulo admirável O décimo primeiro Detalhou os dias em que O rebento de Gessé seria como um estandarte Erguido para os povos Ezequiel viu os mortos ressuscitarem E a futura Jerusalém renascer das cinzas da antiga O livro de Daniel, capturando toda a história como um todo Tinha apontado o fim providencial O estabelecimento do reino de Deus na terra Pela restauração gloriosa de Israel E a formação de um povo santo Especialmente desde o retorno do exílio Essa grandiosa imagem se tornou mais personalizada A realização da antiga promessa seria um evento feito por Deus Mas não diretamente O Altíssimo usaria um intermediário sagrado Um ungido Um Messias Um Cristo A tendência profunda, sempre presente no coração humano De personificar os sonhos mais queridos em seres que poderiam amar Coincidia com o dogma nacional da eleição Confusa, contraditória, mas singularmente presente nas consciências A imagem do personagem sobrenatural que viria para restaurar Israel a si mesmo E realizar a obra de Yahweh Se impôs cada vez mais No início do primeiro século de nossa era Não há dúvida de que a corrente messiânica Permeava o melhor da consciência judaica Naquela época, as esperanças temporais pareciam obsoletas Os descendentes dos macabeus haviam sido massacrados Os principais herodianos e funcionários de Roma Dividiam a terra prometida Mas nenhum dos judeus pensava em se entregar ao desespero Pelo contrário Bastava abrir os evangelhos para perceber o tremor de esperança Que constantemente percorria a sagrada raça Quando João Batista pregava à beira do Jordão O que vieram perguntar os sacerdotes e os levitas? Se ele era o Messias? O que André disse correndo ao encontro de Simão? Encontrei o Messias E em sua humilde fé O que a mulher samaritana confessou ainda ao seu interlocutor diante do poço? Eu sei que o Messias deve vir Quando ele vier, ele nos explicará tudo Sem dúvida, a imagem do Messias era interpretada de muitas maneiras diferentes Nos vários setores da sociedade judaica Cada um entendia o messianismo de acordo com seu temperamento e cultura Um nacionalista fanático via o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu Implacável com os inimigos Um fariseu o imaginava como um mestre eminentemente virtuoso A encarnação viva da lei sagrada O povo comum, sempre ávido por maravilhas, o envolvia com o sobrenatural e a miragem E às vezes, aproveitando-se da violência dessa esperança Um aventureiro se levantava e chamava seus compatriotas para a realização imediata da promessa Ele tinha sido chamado, por sua vez, Judas, Simão, Atrogés Todos, um após o outro, após algumas semanas de agitação Tinham caído sob o pilum guardião da ordem Mas isso não servia de lição Um gênero literário extremamente popular entre o segundo século antes de nossa era e o primeiro depois Explorava incansavelmente essa veia O apocalíptico, cujo ponto de partida pode ser visto no livro bíblico de Daniel E o culminar no apocalipse de São João Ele florescia, então, em uma poesia estranha Repleta de dissertações meio sublimes, meio absurdas Onde o sonho inflamado de uma nação em angústia Se misturava às especulações de intelectuais Versados nas disciplinas do arcano A esperança messiânica mais concreta, mais temporal Servia de base para doutrinas escatológicas Que pretendiam revelar os fins últimos do homem E o sentido último dos dramas cósmicos Esses livros, que a Igreja removeria do cânon do Antigo Testamento Formavam um conjunto compacto e estranho Do qual a Kabbalah e o Zohar são o prolongamento Livro de Enoque Livro dos Jubileus Testamento dos Doze Patriarcas Ascensão de Moisés Um pouco à parte Salmo de Salomão Com intenção mais piedosa e sensível Mais tarde, Apocalipse de Esdras Todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência Sobre a alma judaica de sua época Eles mostravam o quanto a vinda do Messias era esperada em Israel Então, como uma revelação estonteante Que uma reviravolta súbita deveria acompanhar Cantava-se Felizes aqueles que viverem nos dias do Messias Para ver a felicidade de Israel E todas as tribos reunidas Mas também se repetia De boca em boca Que a vinda do ungido Seria marcada por sinais terríveis Que o sangue gotejaria da madeira Que as pedras falariam Que em muitos lugares do mundo Se abriria o abismo E a alegria das expectativas estava misturada com medo Essa é toda a psicologia Composta de fé simples Piedade viva Desejo de vingança Terror secreto Gosto popular pelo fantástico Em suma, um estranho entusiasmo espiritual Que seria necessário entender Para compreender o que a expectativa do Messias Poderia significar para uma alma israelita nos anos 30 E também os sentimentos de estupefação e angústia Que deveriam submergi-la no momento em que lhe era afirmado Que os tempos estavam cumpridos Toque a trombeta em Sião A trombeta das festas Grite em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria Diga que Yahweh em sua misericórdia visitou Israel De pé, alto os corações Olhe seus filhos do leste e do oeste agrupados pelo Senhor Sua alegria em Deus também vem do norte E seu encontro das ilhas distantes As montanhas foram niveladas As colinas fugiram E as florestas assombrearam em seu caminho Para que eles estejam prontos para a festa do Senhor Eles tiveram madeiras perfumadas de todo tipo Jerusalém, vista suas roupas de glória Limpe sua veste de santificação Porque Deus prometeu felicidade ao seu povo Hoje e por todas as gerações Que ela venha, que ela se realize A promessa de Deus feita outrora aos pais E que pelo santo nome Jerusalém seja para sempre elevada Essa era a oração do judeu crente Ao que os membros da comunidade dos irmãos Respondiam que essas coisas já haviam sido realizadas Que o grito do mensageiro da alegria Já havia soado pelas colinas E um deles, Simon, apelidado Pedro Que agia como seu líder Falando um dia a uma importante audiência Deu essas especificações ainda mais difíceis de aceitar Homens de Israel, ouçam isto Jesus de Nazaré Esse homem a quem Deus testemunhou Através de atos de poder Maravilhas Milagres que vocês o viram realizar entre vocês Aquele mesmo que, de acordo com os desígnios Da presciência de Deus Vocês mataram pelas mãos dos ímpios Pregando-o na cruz Aquele Deus o ressuscitou Ele rompeu para ele os laços da morte Nós todos somos testemunhas E agora, de acordo com a profecia de David Ele está sentado à direita do Pai Que toda a casa de Israel saiba como uma certeza Deus fez Senhor e Messias Esse Jesus que vocês crucificaram A fé em Jesus e as garantias espirituais De onde vinha a convicção Que esses homens afirmavam tão fortemente? Jesus de Nazaré Cuja existência humana e missão divina Foram resumidas em tão poucas palavras por Pedro Certamente se afirmou como o Messias Em um momento decisivo Quando levado perante o sumo sacerdote Teve que responder uma questão Que colocava sua vida em jogo Ele não hesitou em reivindicar o título de Salvador Foi essa mesma frase considerada blasfêmia Que levou os líderes de Israel a agirem contra Ele E o condenarem à morte Um testemunho selado com sangue, portanto Poderia ser de grande peso Mas quantos aventureiros a história não conheceu Que na busca por uma quimera Estavam prontos para sacrificar tudo Até mesmo suas vidas Durante a vida de Jesus Essa fé ainda poderia ser compreendida As testemunhas relatavam Que emanava dele um poder singular Feito de irradiação espiritual e ternura Uma força inexplicável que subjugava as mentes Lutava pelo amor dos corações E difundida nas almas Elevava-as ao mais alto patamar Os exemplos foram inúmeros de homens e mulheres Que ao primeiro encontro Sentiam-se ligados a Ele Como se, desde toda a eternidade Ele os tivesse esperado e chamado pelo nome Desde então, para segui-Lo Eles haviam aceitado rejeitar tudo de sua vida anterior Para realizar em si uma transformação total Mas, após sua morte Como poderia a convicção de que o crucificado do Calvário Era verdadeiramente o vencedor do tempo Sobreviver? O mistério da fé em Jesus Ao mesmo tempo razão e graça Já existia nessas origens distantes Como se revelaria em toda a sua evidência Nas horas dramáticas em que milhares de seres Diante dos carrascos de Roma A prefeririam a tudo Mesmo a própria vida Como no silêncio dos carmelos e das cartuchas Ou nos sacrifícios obscuros das missões ou dos asilos Ela se prolongaria através dos séculos Os homens que haviam seguido Jesus Enquanto Ele estava vivo Não eram nada mais que homens Eles não estavam isentos das fraquezas que conhecemos Quando o grande conselho decidiu esmagar o movimento do Galileu Parecia ter conseguido O terror dispersou o pequeno grupo O primeiro dos discípulos negou seu mestre Aos pés da cruz só se viu um punhado de obstinados Principalmente mulheres Os outros fugiram, escondidos Era um boato Em alguns túmulos helenísticos erguidos no fundo do vale Por que então judeus piedosos Bons cidadãos da cidade santa Permaneceriam fiéis à memória desse agitador derrotado Que deveria parecer-lhes justamente punido pelas autoridades Diante de tais questões Os membros da comunidade dos irmãos Ofereciam uma resposta no próprio plano das realidades sobrenaturais Que deveriam manifestar a era messiânica Sim, eles acreditavam em Jesus Messias Apesar de tudo Apesar do terrível fracasso de seu destino terrestre Não por mero apego sentimental Mas porque evidências flagrantes haviam sido fornecidas De seu caráter providencial Essas garantias sobrenaturais eram quatro Todos os livros escritos pela primeira geração cristã Evangelhos, atos, epístolas Destacam sua importância E mostram que era nelas que repousava a fé A primeira garantia foi dada pelo próprio Jesus Na véspera de sua morte Na noite de quinta-feira Compartilhando a ceia de sua última Páscoa Ele partiu o pão Tomou um cálice de vinho E dando graças disse Isto é meu corpo dado por vocês Isto é meu sangue derramado por vocês Com esse gesto ele condensou em uma fórmula sacramental Um ensinamento sobre o qual havia insistido repetidamente Pelo menos quatro vezes ele alertou os seus Sobre o drama em que sua missão na terra deveria terminar Enfatizando a necessidade inevitável de sua morte E o significado sacrificial que ela deveria ter Em Cafarnaum A admirável lição sobre o pão da vida Já havia esclarecido essa doutrina Eu sou o pão da vida Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é minha carne Pela salvação do mundo No momento ele não foi compreendido Cegos pela imagem mais comum em Israel De um Messias glorioso e destinado à vitória Os discípulos e Pedro ele mesmo Se recusaram a acreditar na necessidade do sacrifício Mas ao se concretizar nos fatos e desarraigar A morte de seu mestre tomou para a fé dos seus Uma importância decisiva Primeiro ela confirmou de forma brilhante seus dons proféticos Depois estabeleceu entre ele e eles um vínculo que nada poderia romper Já que era aquele da participação em sua vida divina Conforme sua própria promessa Finalmente como ele também havia dito Ela era o sinal de uma nova aliança Para os judeus crentes conhecedores dos textos Era evidente que no mistério da aliança Do sacrifício de Abraão ao do Cordeiro Pascal A necessidade da imolação sempre teve seu verdadeiro significado E assim como Israel havia ao longo dos séculos Tirado sua força da convicção inabalável da antiga aliança com Deus Os fiéis de Jesus enfrentariam a história Sustentados pela certeza de que a morte de seu mestre Era para eles a garantia da nova aliança Tanto mais que o caráter sobrenatural de seu destino Havia sido confirmado com brilho Pelo mais surpreendente dos milagres A ressurreição Quando na manhã da Páscoa As santas mulheres chegando ao túmulo O encontraram vazio e correram para levar a notícia Aos discípulos atônitos A iluminação se fez neles Não imediatamente O fato parecia tão incrível Que hesitaram em admiti-lo Desconfiaram dessas histórias de mulheres Um pouco mais tarde Tomé até pediria para verificar antes de consentir Mas confirmada por numerosos testemunhos A ressurreição ocupou um lugar determinante na nova fé Ela se tornou a pedra angular de seu edifício doutrinário Assim como vimos Pedro a proclamou solenemente como uma certeza Quando foi necessário substituir no colégio Que dirigia a pequena comunidade Um deles, Judas Morto por sua traição Foi expressamente dito Que o substituto deveria ser Uma testemunha da ressurreição Mais tarde O grupo de mensageiros da nova fé Escrevendo a uma comunidade maior De fiéis Diria Se Cristo não ressuscitou Nossa pregação é vã E vã também é a sua fé O que significava então essa garantia da ressurreição Não apenas uma promessa pessoal Os primeiros frutos daqueles que morreram Ela não apenas preenchia a antiga expectativa dos homens Aquela que as grandes vozes proféticas de Israel Haviam mais ou menos formulado Isaías, Daniel, Ezequiel, Jó Deste esqueleto revestido de sua carne Verei Deus Ela não respondia apenas A interrogação meio irônica Meio ansiosa Do pagão Sêneca Para que eu possa acreditar na imortalidade Seria necessário que um homem ressuscitasse Ela estabelecia na alma dos fiéis A certeza de sua vitória Se essa promessa que Jesus havia feito De ressuscitar ao terceiro dia Tinha sido cumprida A mais difícil de manter Todas as outras também seriam Especialmente aquela em que ele havia dito Que venceria o mundo E que os seus testemunhariam Seu retorno em glória Além disso Eles não tinham visto Com seus próprios olhos A primeira manifestação dessa apoteose Quarenta dias após a manhã da ressurreição Quarenta dias durante os quais Jesus multiplicou provas ao mesmo tempo Estonteantes e incontestáveis De sua sobrevivência Na colina das oliveiras Diante dos olhos dos apóstolos Elevando-se da terra Ele havia desaparecido em uma nuvem Escapando aos olhares Essa ascensão Não havia sido também um sinal? Pois ninguém jamais subiu ao céu Exceto aquele que desceu do céu O filho do homem Referindo-se a tais fatos Tão evidentemente messiânicos Os fiéis de Jesus tinham, portanto Argumentos sérios Diante de seus compatriotas Teriam eles a força de sustentá-los De ir contra a corrente da opinião quase total Que rejeitava a messianidade de seu mestre De se opor à autoridade da coisa julgada Uma quarta garantia lhes havia sido dada Era novamente segundo uma promessa do mestre Eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito Ele os convencerá do mundo E os guiará em toda a verdade No dia de Pentecostes Essa promessa tinha sido cumprida Comemorava-se então a revelação Feita por Deus a Moisés Uma outra revelação Ainda mais importante Ocorreu Enquanto os apóstolos estavam reunidos De repente um som veio do céu Como de um vento impetuoso Toda a casa foi preenchida Então línguas como o de fogo apareceram E pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo Eles começaram a falar em vários idiomas Conforme o Espírito lhes concedia expressar-se Para compreender plenamente o significado desse outro mistério Deve-se, novamente, referir-se à tradição profética judaica Com a qual todos esses homens estavam impregnados A efusão do Espírito deveria ser o sinal último da era messiânica O ungido sempre foi concebido como o mensageiro do Espírito E esse Espírito deveria se espalhar ao redor dele Transformando o mundo Chamando os homens para uma vida nova De heroísmo e santidade Assim havia dito Ezequiel Eu lhes darei um só coração Eu colocarei neles um espírito novo Eu removerei seu coração de pedra E lhes darei um coração de carne Para que andem nos meus mandamentos E guardem minhas ordenanças Sobre a casa de David e o povo de Jerusalém Derramarei um espírito de graça e oração A vinda do Espírito Santo tinha sido, portanto A quarta garantia sobrenatural A mais definitiva A partir desse momento Esses homens não formaram mais uma simples comunidade fraterna Mas uma entidade ao mesmo tempo humana e sobre-humana De almas designadas Renovadas de cabo a rabo Prontas para assumir todos os riscos por sua fé Essa comunidade que, mais tarde, se chamaria Igreja Todos os textos primitivos mostrarão a importância do fato Quem não tem o Espírito de Cristo Esse não é de Cristo Dirá São Paulo Por outro lado, São Pedro, hesitante em receber no seio dos fiéis pagãos convertidos Reconhecerá Pode-se recusar o batismo a pessoas que receberam o Espírito Santo como nós? A partir de Pentecostes, a fé dos fiéis de Jesus Tornou-se não apenas mais segura, mas conquistadora Eles perceberam que, no seio da comunidade judaica Com a qual compartilhavam a existência e os ritos Constituíam uma outra espécie de homens Uma nova raça destinada a ensinar a terra Desde então, eles carregavam em si a força que dá às minorias resolvidas Sua audácia vitoriosa E foi exatamente isso que se manifestou Assim que a efusão do Espírito ocorreu O ruído do fenômeno havia atraído uma multidão em torno da moradia E justamente a festa de Pentecostes havia trazido muitos visitantes a Jerusalém O espetáculo dessa agitação Os discursos poliglotas desses homens haviam dado motivo para risadas Alguns zombaram Eles beberam muito vinho doce Mas Pedro se levantou Ele enfrentou a multidão Ele não teve mais medo Para ele, o galo do arrependimento nunca mais cantaria Foi então que, pela primeira vez, ele gritou sua fé A fé inabalável em Jesus Messias Nesse momento começou a história cristã Com essa primeira declaração apologética Que também era uma declaração de guerra ao mundo Uma vida comunitária Para quem deseja conhecer os primórdios do plantio cristão A vida dessa primeira comunidade que abrigou o Evangelho em seu nascimento O Novo Testamento oferece um documento de primeira ordem O Livro dos Atos dos Apóstolos Escrito pouco tempo após os eventos Por volta de 60 a 64 Por um homem que, embora não fosse uma testemunha direta Ainda estava imerso na tradição mais viva É uma obra de interesse único É verdade que é bastante incompleto Porque o autor, por mais consciencioso que quisesse ser Não pôde conhecer e reunir todos os fatos Porque sua origem e suas ligações pessoais O levavam a considerar a ação de um ou outro líder Em vez do conjunto todo Porque, acima de tudo Como todos os trabalhos do cristianismo primitivo Não tinha a intenção de satisfazer a curiosidade histórica Mas de exaltar a fé E, no entanto, na perspectiva em que voluntariamente se coloca Que testemunho incomparável E que não se pode ler sem emoção Sem dúvida não se vê aquele brilho sobrenatural Que nos Evangelhos emana diretamente da pessoa de Jesus Toda a narrativa torna sensível O imenso vazio deixado pelo desaparecimento do mestre Mas, embora inspirado Sendo um livro de homem contando ações de homens Ele nos toca De que outro texto jamais surgirá uma imagem mais doce E mais exaltante de um cristianismo Quase isento das servidões do mundo E, apesar das misérias inerentes à nossa natureza Buscando realizar na terra o reino de Deus Quantos eram esses primeiros fiéis? É quase impossível dizer São Lucas, nos atos, indica claramente o número de 120 E São Paulo fala de 500 pessoas que teriam visto juntas Aparecer Jesus ressuscitado Mas, além de esses dados se referirem ao início extremo Às semanas que se seguiram à morte de Cristo Nada prova que se trate de todos os membros da comunidade nascente Após o primeiro discurso de São Pedro Os atos nos informam que, de uma só vez 3 mil pessoas aderiram à nova fé Um pouco mais tarde Fala-se de 5 mil adeptos Pensando que, por volta de 35 ou 37 Jerusalém contava alguns milhares de crentes Mas que ainda era uma pequena minoria na cidade Deve-se estar próximo da verdade De sua organização também Não se pode ter mais que uma ideia aproximativa Eles certamente tinham uma Toda empresa humana supõe E o próprio sucesso do cristianismo no plano temporal Prova que seu crescimento obedeceu a essa lei profunda da história Que quer que, para se desenvolver Um movimento tenha estruturas sólidas Um princípio de comando Um método de ação Tudo em relações estreitas E como que fazendo corpo com a doutrina Tudo isso, aliás, Jesus mesmo havia dado aos seus E é mesmo, para quem sabe, ler o Evangelho Um dos aspectos mais surpreendentes de sua atividade na Terra Esse esforço prático de organização e educação que ele realizou E cujas consequências se estendem até nós Tudo prova que, Deus feito homem Ele sabia que, para sobreviver a ele Sua obra precisaria de instituições humanas Os fundamentos institucionais criados por ele Se discernem na comunidade primitiva Tem-se a impressão de que os apóstolos Seus primeiros testemunhos Aqueles que ele próprio Designou e estabeleceu Gozam, como é natural, de grande autoridade moral O número de doze ao qual ele fixou sua pequena tropa Certamente tem um valor de sinal Pois, mal se soube do suicídio de Judas Antes mesmo que soprasse o vento sagrado de Pentecostes Pedro pediu aos outros que o substituíssem por cooptação E o colégio apostólico, tendo proposto dois candidatos O Espírito Santo, por meio de um sorteio, designou Matias Entre os doze, Pedro parece ocupar um lugar de destaque O que ele fez na ocasião dessa eleição Muitas vezes o veremos repetir Ele é quem toma as iniciativas Sua opinião tem peso Além dele, há poucos Exceto João, filho de Zebedeu Que apareça em plena luz Essa preeminência de Pedro Cuja importância será considerável Quanto às suas consequências Na história cristã Repousa também na declaração expressa do mestre Que quis dar à sua formação um princípio hierárquico E que claramente designou Como a pedra sobre a qual a igreja seria construída Esse homem sábio De coração generoso Simon O velho rochedo Junto aos apóstolos Há certamente ajudantes Assistentes Uma espécie de apóstolos secundários Eles estão ligados ao colégio ampliado Dos 70 Ou 72 Que no segundo ano de sua missão Vendo o número de seus fiéis crescer Jesus mesmo instituiu Eles são a origem desses presbitérios Que se encontrará em todas as comunidades cristãs? Qual era exatamente o papel deles? Não se pode precisar Também se tem a impressão de que Ao lado da autoridade apostólica Existe Na comunidade de Jerusalém E talvez em um plano diferente A de outras personalidades Notadamente de Tiago Chamado O irmão do Senhor Ou seja Um de seus primos germânicos Eusébio O primeiro dos historiadores cristãos Coletando no século IV Sobre essas origens distantes Tradições diferentes Daquelas dos evangelhos e dos atos Insistirá no papel deste personagem muito santo Que Não bebia vinho Nem bebida inebriante Nem nada que tivesse vida E cuja pele dos joelhos Havia se tornado calosa Como a dos camelos Tanto ele permanecia ajoelhado em orações Deve-se ver neste Tiago Segundo tal retrato O chefe de uma tendência especificamente judaica Que teria confinado a nova fé No quadro de um estrito legalismo Em oposição mais ou menos nítida Com a do colégio apostólico A preferir o espírito à letra As instituições da primeira comunidade Teriam então rapidamente refletido Essa divergência de interpretação Da mensagem de Jesus Que veremos de fato ocorrer Mas provavelmente é exagerado Situar nos termos De uma oposição visível de pessoas O que deve ter sido No início Uma simples diferença de ênfase Muitos laços sólidos Existiam entre esses fiéis Para que as reações da natureza humana Viessem gravemente comprometer Uma unidade admirável Não mais do que os detalhes Da organização Podemos comentar Com a precisão que gostaríamos Os ritos e as observâncias Que caracterizavam os primeiros fiéis No entanto Discerniremos três fundamentais E que constituirão posteriormente As bases da vida religiosa cristã O batismo A imposição das mãos A refeição comunitária Do batismo Os atos Como as epístolas de São Paulo Presumem que é evidente Nas primeiras igrejas E que todo novo adepto O recebe no momento De sua admissão Por quê? Obviamente Porque Jesus O havia recebido De João Batista E que posteriormente Seus discípulos Tinham batizado Mas o rito cristão Certamente Possuía características próprias O batismo joanino Diferenciava-se Das abluções judaicas E dos mikwe Rituais Por ser um Batismo de penitência O dos cristãos Também inclui A vontade de renovação E purificação moral Mas implica algo mais Os atos dizem que Cada um deve ser Para o perdão De seus pecados Batizado em nome De Jesus Cristo E veremos São Paulo Em Éfeso Encontrando batizados De João Revelando-lhes Que o rito por eles Realizado Não era suficiente E batizando-os novamente Em nome de Jesus Deve-se então Admitir que Segundo uma fórmula Que nos escapa Os batizados Da nova fé Deveriam reconhecer A messianidade De Jesus E abjurar O erro nacional Cometido Sobre sua pessoa A ação sobrenatural Do batismo Parece ter sido Completada Em outra cerimônia A imposição Das mãos Mais uma vez Trata-se De uma prática Muito antiga Israelita Cujos exemplos São inúmeros No antigo testamento Quando era necessário Conferir a um ser Uma eficácia Sobrenatural Poder do pai De família Ou potência real Ela também Era familiar A Jesus Renan Via nela O ato sacramental Por excelência Da igreja De Jerusalém O que pode ser Demais dizer Mas é certo Que a encontramos Repetida muitas vezes Na história Dos primeiros tempos Cristãos Qual é exatamente O seu significado É difícil fixá-lo Provavelmente Ela deveria Corresponder A uma transmissão Direta De todos os dons Que o Espírito Santo Tinha concedido Aos primeiros discípulos No dia de Pentecostes Dons de graça De luz De coragem E de sabedoria O batismo Teria portanto Aberto aos crentes A porta da verdade A imposição das mãos Confirmando-os Permitiria que continuassem No caminho O mais tocante Desses rituais Muito antigos É o da comunhão É também Um dos mais praticados Os primeiros fiéis São Assíduos ao ensino Dos apóstolos E a comunidade A fração do pão E as orações Essas ágapes comuns São verdadeiras refeições O texto é formal Eles tomavam Sua comida Mas elas incluíam Como a Eucaristia atual Um significado Muito superior Em todos os países Comer em comunidade É um rito de união Entre os judeus No limiar Da refeição sabática O pão solene Era quebrado Solenemente Consagrando-o Ao Senhor No uso cristão Certamente há mais E se os atos Não estabelecem Relações formais Entre essas cerimônias Comunitárias E a memória De Cristo A probabilidade Sugere que elas Existiam no espírito Dos fiéis Como de outra forma A frase de Jesus Durante a última ceia Teria sido compreendida Nos evangelhos Façam isso Façam isso em memória De mim Pode-se bem Imaginar esses primeiros Crentes Quebrando o pão Com alegria Louvando a Deus Alternando-o Maranatá O Vem Senhor Tradicional Com os osanas Que proclamam Sua certeza Do cumprimento Messiânico Unindo assim O passado De sua raça Ao futuro De sua fé E na consumação Do pão Da vida Sentindo-o Com toda a sua Alma fervorosa Que há mais que um rito De comemoração Uma participação Na vida divina É sem dúvida Através da comunhão Que esses primeiros Crentes Devem ter tomado Consciência Do que eles eram Verdadeiramente Desde que o Espírito Soprou sobre eles Mais que uma Assembleia amigável Que uma reunião Piedosa Ou que há Escola de um mestre Uma sociedade De homens Vivendo em Cristo E para ele Uma comunidade De santos Uma igreja Viver em Cristo Por ele E para ele É de fato O único propósito Revelado Pela sua existência Se Da constituição E do culto Da primeira igreja Só captamos Os grandes dados Há uma realidade Humana Que se impõe A mente Com uma força De convicção Irresistível Quando consideramos Seus traços É o de um esforço Admirável Realizado Para colocar em prática Os preceitos Do mestre E para realizar Em cada um A renovação Completa Que ele exigiu O texto dos atos É todo pontuado De pequenas frases Requintadas Que bem pintam Essa atmosfera De generosidade E fervor A alegria E a simplicidade Do coração Estão espalhadas Por toda parte A multidão Dos crentes Tinha apenas Um coração E uma alma Pratica-se Verdadeiramente Essa caridade Doce E humilde Essa amizade De irmãos Que São Pedro Elogiou Em sua primeira Epístola E a pintura Que o quadro Não é apenas Idílica Mas verdadeira É que o redator Dos atos Não hesita Em marcá-la Com sombras Deixando ver Que a natureza Humana Retomando O controle Às vezes Introduzia Um traço De miséria E pecado Cristo Cristo ainda Está lá Muito próximo Muitos Conheceram Dos que Dirigem A comunidade Eles evocam Lembranças Pessoais Eles relatam O que viram E ouviram Quando ele Ensinava No lago De Tiberíades Ou entre a multidão Nos pórticos Do templo Todos os detalhes Que possuímos Sobre sua vida Nós os reunimos E assim Se elabora Uma catequese Que se fixará Em tradição Oral Antes de ser Escrita E de se tornar O Evangelho A presença Do Mestre É perceptível No coração Das almas Como já foi Para Madalena E para os discípulos De Emmaus Cada um A experimenta Dentro de si mesmo Em uma certeza Perturbadora Em um calor Emocionante Fique conosco Senhor O Mestre Está aqui Uma vida espiritual Intensa Se manifesta Compete-se No esforço De santidade O mundo Parece brotar Em todos Os lugares Em graças Prodígios E milagres Se multiplicam Sem cessar Visivelmente Se cumpre A promessa Aquele que acredita Em mim Rios de água Viva Jorrarão De seu seio E como E como a expectativa Apocalíptica Que jaz No coração De Israel Se mistura Secretamente A essas imagens Pergunta-se Se o retorno Em glória Do Messias Não está Muito próximo Se não se vai Vê-lo Reaparecer Nas nuvens Do céu Em uma Manifestação Terrível Ah Como é hora Para as virgens Sábias De verificar O óleo Da lâmpada E de preparar Sua alma Para a visita Do esposo Um traço Importante E muitas vezes Comentado Dessa era Cristã Primitiva Procede Tanto do ideal De fraternidade Quanto da Convicção Pelo menos Em alguns De uma próxima Parousia Os atos Relatam Que os fiéis Colocavam Tudo em comum Todos aqueles Que possuíam Campos Ou casas Os vendiam E traziam O preço Do que tinham Vendido E o depositavam Aos pés Dos apóstolos Em seguida Distribuía-se A cada um Segundo suas necessidades Assim O preceito Ensinado Por Jesus Ao jovem rico Teria se tornado Regra comum Venda o que você tem Distribua aos pobres E você terá Um tesouro No céu Cita-se Com admiração Um homem José Chamado Barnabé Cuja generosidade Parece ter sido Comunicativa Por outro lado Relata-se Com terror A história Dos dois cônjuges Ananias E Safira Que tentaram Enganar O Espírito Santo Fingindo trazer Todos os seus bens A comunidade Os quais Não lhes eram Impostos Enquanto Escondiam Uma parte E que a justiça Divina Fulminou Um após O outro Sem ser Exigida Pela lei Essa prática Comunitária Parece Portanto Ser geral Naquela hora A fraternidade Cristã Não é uma palavra Vã Este é o quadro Apresentado Pela primeira igreja E de século Em século Essas imagens Tocantes Permanecerão Na tradição Cristã Como um modelo E como um arrependimento Não podemos calar Essas coisas O desenvolvimento Da comunidade Cristã Logo começaria A apresentar Problemas E primeiro O problema Das relações Com o mundo Judeu Do qual Fazia parte Já vimos Os primeiros Fieis de Cristo Certamente Não estavam Fora Da obediência A Torá Jesus Não afirmou Que não veio Abolir a lei Mas cumpri-la Ele até proclamou Nenhum jota Da lei Passará Que eles estivessem Atentos E recolhidos Nas orações E cerimônias Do templo Que estivessem Até mais atentos E mais recolhidos Do que muitos Outros israelitas Era natural Pois a fé Na realização Messiânica Exaltava Suas almas E as aproximava De Deus No entanto Gradualmente Uma fissura Começaria a se formar Entre eles E os outros Judeus Sem mesmo Que o quisessem Simplesmente Porque viviam Em Jesus Sua existência Na prática Começaria A se diferenciar Daquela Dos que Não acreditavam Nele Por exemplo A festa Ritual Semanal O sabate Meticulosamente Dedicada A oração Ocorria No sábado Como judeus Os primeiros Fieis A observavam Sabemos disso Mas ao lado Outra festa Lhes era Imposta A do Dia do Senhor Quando se Comemorava A ressurreição Nas epístolas De São Paulo Nos atos E no termo No texto Não canônico Chamado Carta de Barnabé Datado De cerca De 132 Encontramos A prova De que este Primeiro dia Da semana Era uma festa Cristã Isso resultava Em uma rivalidade Entre esses dois dias Igualmente santos E Pouco a pouco Foi o domingo Que prevaleceu Por características Como essa Os primeiros Cristãos Começaram a se sentir Claramente Como judeus Diferentes dos outros Ainda assim Essas diferenças De atitude Consideráveis No entanto Para o povo Mais formalista Não eram nada Em comparação Com a oposição Fundamental Que Mais cedo Ou mais tarde Faria com que A vigilância Oficial Se voltasse Contra os herdeiros Do crucificado As autoridades Sacerdotais Poderiam ter Ignorado Um punhado De fanáticos Que resmungavam Entre si Suas memórias Desde o momento Em que os cristãos Continuavam Uma propaganda Que parecia Ter sucesso Elas eram Obrigadas A ficar em guarda Ao afirmar Que Jesus Era o Messias Os membros Da comunidade Não se posicionavam Apenas Como rebeldes Contra Deus E a lei Pois seu líder Havia sido condenado Pelo tribunal sagrado Sob uma acusação Parcialmente grave Segundo um procedimento Que não queriam discutir Eles não eram Apenas absurdos Pois era evidente Que os grandes sinais Da realização messiânica Não haviam ocorrido Que os soldados De Roma Ainda estavam lá Nas muralhas Da fortaleza Antônia E que Israel Não havia recuperado Sua glória Pior ainda Eles atacavam O que sempre Encontrava O povo Mais suscetível Seu orgulho E esse orgulho Na nação judaica Estava ligado A certeza De sua missão Era toda a tradição Messiânica judaica Que parecia pesar Na consciência Dos sacerdotes Para decidirem agir Essa tradição Tão naturalmente Enraizada No coração De um povo Oprimido Por cinco séculos Esse desejo De recuperar Seu orgulho Sua liberdade Sua força Que tantos textos Expressavam Levanta-nos Um rei Senhor Um filho De Davi E singe-o De poder Para que os Os príncipes Injustos Sejam quebrados E destruídos Os pagãos Ímpios Não era Que uma outra Visão messiânica Não existisse Nos livros Sagrados E notavelmente No famoso Capítulo 53 De Isaías Segundo o qual O servo De Yahweh Sofreria E morreria Transpassado Pelos pecados Dos homens Muitos rabinos A conheciam Perfeitamente Mas eles A consideravam Tão revoltante Tão pouco Conforme A grande Imagem Do Israel Bíblico Guiado Por Yahweh Para a glória Que hesitavam Em aceitá-la Alguns Se perguntavam Se as frases Proféticas Não se aplicavam A um personagem Diferente Do ungido Do Senhor No segundo século Discutindo Com São Justino O judeu Trifão Pronunciaria Essas frases Reveladoras Do estado De espírito Anticristão Por excelência Sabemos Que as escrituras Anunciam Um messias Sofredor Que retornará Em glória Para receber O reino eterno Do universo Mas Que ele Deva ser Crucificado Morrer Em tal grau De vergonha E infâmia De uma morte Amaldiçoada Pela lei Prove-nos isso Pois nem conseguimos Concebê-lo O conflito Era portanto Inevitável E o livro Dos atos Mostra um episódio Logo nos primeiros Capítulos Três E quatro Foi pouco tempo Sem dúvida Após Pentecostes Pedro e João Subiram ao templo Para a oração Da nona hora Eles já haviam Passado pelo pátio Dos gentios Onde qualquer um Pode entrar Mesmo não Circuncidado E pelo tumulto Barulhento Das mesas dos cambistas Dos comerciantes De gado sacrificial Dos curiosos E transeuntes Eles subiam A escada do pátio Quando um paralítico Lhes pediu esmola Não tenho ouro Nem prata Respondeu São Pedro Mas o que tenho Te dou Em nome de Jesus De Nazaré Ande O rumor do milagre Se espalhou A multidão Correu para o pórtico De Salomão Onde cercaram O talmaturgo O apóstolo Falou Ele aproveitou A oportunidade Ele afirmou Que foi em nome De Jesus Aquele que foi Crucificado Que a cura Surpreendente Ocorreu Ele reafirmou Sua fé Em Jesus Messias Aqueles que O ouviam Aqueles que Haviam matado O mestre E até seus líderes Haviam pecado Por ignorância Mas agora Que se arrependessem Que se convertessem Nesse momento Surgiram Sacerdotes E o comandante Da guarda Do templo Eles prenderam Os apóstolos Jogando-os Na prisão No dia seguinte O sinédrio Se reuniu Presidido por Anás O sumo sacerdote Caifás Estava lá também Uma velha Conhecida E provavelmente Muitos daqueles Que haviam Condenado Jesus Pedro foi Interrogado Animado Pelo Espírito Santo Mais uma vez Ele falou Ele desafiou A vingança Do tribunal A pedra Que vocês Rejeitaram Tornou-se A pedra Angular Não há salvação Senão em Jesus E sob o céu Não foi dado Aos homens Outro nome Pelo qual Possamos ser salvos O sinédrio Pareceu mais hesitante Do que feroz Talvez estivesse Apenas Sendo astuto Essa agitação Se extinguiria Por si mesma Ordenou-se Aos dois homens Que não falassem Nem ensinassem Em nome de Jesus E então Pedro e João Deram a resposta Que se tornaria O axioma fundamental Da propaganda cristã Não podemos calar Essas coisas Que vimos E ouvimos É melhor Obedecer a Deus Do que aos homens Assim se definia A oposição Cada vez mais flagrante Entre os judeus Da Torá E os judeus Da cruz Muito rapidamente A relativa mansidão Dos líderes De Israel Seria substituída Por uma severidade Crescente Pedro e João Experimentariam isso Eles mesmos Quando Tendo começado A pregar A boa nova Novamente E sendo Novamente presos Desta vez Seriam açoitados Por um lado As autoridades Em Jerusalém E logo Em todos os lugares Lutariam Por todos os meios Ao seu alcance Contra a propaganda Da nova mensagem Por outro lado Os primeiros cristãos Fieis ao ensino Do mestre Se recusariam A colocar a luz Sob o alqueire Eles não poderiam Se calar Quanto mais Os perseguissem Mais força E audácia Teriam Felizes Por serem Considerados Dignos de sofrer Opróbrios Pelo nome De Jesus A palavra semeada Fora de Jerusalém A expansão Do cristianismo Começou imediatamente Após sua fundação E nunca cessará Esse é o traço Mais marcante De toda a sua história A igreja Não é uma entidade Estagnada Definida E delimitada De uma vez Por todas É uma força viva Que progride Uma realidade humana Que se desenvolve Na sociedade De acordo Com uma lei Que parece orgânica Tão bem Ela sabe Se adaptar Às circunstâncias Utilizar As condições De local E tempo A seu favor Ser prudente Em sua audácia E lentamente Persuasiva Até mesmo Nas rupturas Que determina Sem nunca perder De vista Seu único objetivo O estabelecimento Do reino De Deus A primeira expansão Ocorreu dentro Do âmbito restrito De Jerusalém Mas pela própria Força das coisas Logo transbordou E primeiro Por toda a Palestina E suas imediações Imediatas É difícil Para nós Acostumados Como estamos Com os modernos Meios de comunicação Imaginar a importância Dos deslocamentos Que os povos Da antiguidade Podiam realizar Sem automóveis Ou ferrovias Apenas aqueles Que viveram No oriente Ou em países Árabes Conhecem Essa notável Mobilidade De raças Que parecem Desprezar O cansaço Das viagens E desprezar Nossos gostos Caseiros No limiar Do evangelho Não vemos Maria Embora grávida Fazer a longa Distância De Nazaré A Aincarim Para visitar Elisabete E então Alguns meses Depois Com seu esposo Cruzar novamente 150 quilômetros Para ir a Belém E pouco depois Do nascimento Da criança Partir para o Egito Pela terrível Trilha do Negev Tudo isso Com a ajuda De apenas Um burro Trotando Precisamos imaginar O povo de Israel Em constante movimento No cenário Da Terra Santa Estradas Percorridas Por caravanas De camelos E mulas Caravans Serais Desconfortáveis Cheios De viajantes E mercadorias E nessas Deslocações E encontros As conversas Dos países Do oriente Que fazem notícias Voarem rapidamente Uma das principais Razões Para esses movimentos Era religiosa Em ocasiões De diversas Festas Rituais Os judeus Piedosos Subiam A Jerusalém A Páscoa Acima de tudo Atraia Para a cidade De Davi Multidões Comparáveis Às que hoje Convergem Para grandes Locais De peregrinações Cristãs Ou No Islã Para Meca Flávio Joséfo Garante Que em certos Anos Duzentos e cinquenta E cinco mil Seiscentos Cordeiros Foram Sacrificados O que A uma vítima Para cada dez Peregrinos Corresponderia A uma maré Humana De mais de dois Milhões De almas Vindos De todos Os cantos Da palestina Esses visitantes Piedosos Partiam Após o festival Entuando Versos Dos hinos É o senhor Que vigia Nossa partida Ele que protege Nosso retorno Minha ajuda Vem do senhor Que fez a terra E os céus De volta Às suas casas Eles evidentemente Contavam O que haviam Aprendido Na cidade Santa Aos concidadãos Menos afortunados Que não tiveram A sorte De pisar Nos sagrados Pátios Os fluxos De trocas Comerciais E peregrinações Que certamente Determinaram O primeiro Semear Da boa nova Não se limitavam Apenas A terra prometida Minúsculo Cantão Entre os imensos Territórios De Roma A palestina Poderia ter sido Toda agitada Pela proclamação Da era messiânica Sem que o mundo Percebesse Se, entre ela E o resto do império Não existisse Uma ligação geográfica Extremamente importante A dispersão judaica Em grego A diáspora Lembremos-nos Há muito Que grupos De israelitas Haviam sido Levados A se estabelecer Em terras Estrangeiras Antes do exílio Já Uma colônia Hebraica Residia em Damasco E lá negociava No século quíntono As deportações Sucessivas De pessoas De Samaria Para a Assíria Dos vencidos De Judá Para a Babilônia Haviam deixado Colônias vivas Ao longo Do Eufrates E do Tigre E até Nos planaltos Iranianos Como provam As histórias De Tobias E Esther Muitas outras Causas Depois Atuaram No sentido Dessa dispersão Alexandre Atraiu Judeus Para a sua nova capital Alexandria Ele fixou Um grande grupo Na Mesopotâmia Concedendo terras Os Seleúcidas Apesar de perseguidores Na Palestina Encorajaram Assentamentos Judaicos Na Anatólia Roma Tendo capturado Tropas palestinas A serviço De Antíoco Epifânio As instalou Na Itália Todas as agitações Da história Portanto Impulsionaram A diáspora Nos primeiros tempos De nossa era Certamente existiam Comunidades judaicas Em todas as províncias Do império E a dispersão Continuaria Por pelo menos Mais cem anos Já o livro Dos oráculos Sibilinos Fazia Israel dizer Toda a terra Está cheia de ti E mesmo o mar Flávio José O declarará Que seria difícil Encontrar Uma única cidade Onde não houvesse Judeus O que Estrabão Confirma Em termos Quase semelhantes E Santo Agostinho Citará Essa palavra De Sêneca Os costumes E tradições Dessa raça Secreta Estabeleceram-se Em todos os países De fato Encontramos Seus rastros Tanto em Babilônia Quanto na ilha Sagrada da Grécia Delos Ou em Sardes Ou mesmo Na Galha Romana Eles eram tão numerosos Em Alexandria Do Egito Que dois dos cinco Distritos da cidade Eram considerados Seu domínio No norte da África Eles judaizavam Tribos berberes E até se sustentou Que Alcançando o Níger Pelas oases Do Saara Eles teriam levado Os germes Da curiosa Civilização Que os Pels Ou Foulbês Realizariam No reino de Gana Pode-se tentar Quantificar Essa diáspora Obviamente Não devemos Levar a sério As exagerações De Filon Que garante Que os judeus Formavam metade Da humanidade E que nos países Onde estavam estabelecidos Quase igualavam Os indígenas Mas é incontestável Que eles eram Numerosos Muito numerosos Mais numerosos Do que hoje Na França Ou na Alemanha Certamente Estamos sendo Modestos Ao admitir Que contavam Um milhão e meio De almas No oriente próximo Incluindo Egito E Síria E tanto No resto Do império O que Sobre uma população Total De cerca De 55 milhões De habitantes Representaria Quase 3% O fenômeno O fenômeno da diáspora É portanto De extrema importância Na história E especialmente Na história religiosa Desses tempos Pois dispersos assim Entre os povos Os judeus da diáspora Não se misturavam Com eles Aparentemente Eles estavam inseridos Na vida do país Onde residiam Falavam a língua Aceitavam os costumes Mas Reunidos em suas sinagogas Onde comentavam A Santa Torá Dirigidos por um conselho De anciãos E um chefe eleito Eles zelosamente Preservavam Sua independência espiritual Eles não Constituíam Uma massa Amorfa E sem vínculo Orgânico preciso Como são Por exemplo Os italianos Ou poloneses Nos Estados Unidos Eles permaneciam Um ramo Do povo eleito Destacado Do velho tronco Pela história Mas permanecendo Fiel a ele E constantemente Buscando sua seiva Entre as comunidades Judaicas dispersas E a Palestina As relações Eram constantes Jerusalém Permanecia Unanimemente A cidade santa A capital espiritual Onde batia O coração Da nação judaica Em direção A qual Se voltavam Para a oração Onde sonhavam Em retornar Um dia O sinédrio Para todos os Emigrantes Da diáspora Também permanecia Uma autoridade Suprema Cujas decisões Dos tribunais Das sinagogas Podiam ser apeladas A partir dos Vinte anos De idade Todo judeu Onde quer que estivesse Devia pagar Anualmente Um de dracma Cerca de um Franco e noventa e quatro Como imposto Sagrado do templo Além disso Cofres Em todas as cidades Do mundo Onde viviam judeus Coletavam esmolas Frequentemente consideráveis Cujo produto Era levado Solenemente A cidade santa Augusto Até havia Por uma série De ordenanças Garantido a liberdade Desse trânsito De dinheiro E de todos os lugares Também Nos dias Das grandes festas Aqueles que moravam Na mesopotâmia Capadócia Ponto Província Da Ásia Frígia Panfilha Egito E os países líbios Que estão perto de Sirene E até os planaltos Da Média E de Elão Em navios lotados Pelos portos De Jope E Cesareia Chegavam A Terra Santa Que beijavam Piedosamente Ao desembarcar É esse fluxo humano Constantemente Renovado Esse vai E vem Contínuo Que deve ser Levado em conta Para apresentar A rapidez Da semeadura Evangélica Amanhã As comunidades Judaicas Da diáspora Receberão Os fiéis De Cristo Perseguidos Em Jerusalém Ou os missionários Em turnê Mas já Mal Jesus Morreu A história De seu destino Correu Levada pelos Peregrinos Pelo mundo Alguns Em Jerusalém Afirmam Que o Messias Veio Isso é repetido No bairro Judeu do Farol Como nas Vielas do Trastévere O Espírito De Deus Soprou E semeou O grão Helenistas E judaizantes Mas logo Essa expansão Espontânea Do cristianismo Levaria A uma nova Dificuldade Não se trataria Mais de combater A desconfiança Mordaz Dos adversários Seria necessário Decidir Entre duas Tendências Que pareceriam Igualmente Respeitáveis Dentro da própria Comunidade Com todos os riscos De dissensão E secessão Que tal escolha Implicaria Em Jerusalém O número De fiéis Vindos Da diáspora Havia crescido Em todo O império Dentro Das comunidades Judaicas Núcleos De cristãos Foram formados Esse é o fato Que apresentaria Sérios problemas Tanto teóricos Quanto práticos E as soluções Dadas a eles Dependeriam Muito do futuro Da igreja E da fé Aqui novamente Para entender A questão É preciso Colocar-se Na perspectiva judaica Em Israel Há muito tempo Coexistiam Dois correntes Espirituais Que determinavam Atitudes opostas Em relação Aos estrangeiros Um deles Era o do Particularismo Ele enfatizava Com orgulho A eleição única Do povo Das tribos Sublinhava Corretamente Que apenas A resistência Feroz Às contaminações Pagãs Permitira Sua sobrevivência E cumprimento De sua missão Ele rejeitava Violentamente A noção sagrada Dessas Raças Amaldiçoadas Desde a origem Cujo simples Contato Era uma Contaminação O legislador Nos encerrou Dentro dos Muros de ferro Da lei Para que Puros de alma E corpo Não nos misturássemos A nenhuma nação Dizia um Escrito judeu Do terceiro século A carta De Aristéias Indo da simples Repulsa Ao ódio Ativo Esse sentimento Levava a um Exclusivismo Do qual Os textos Bíblicos Fornecem Muitos exemplos Convincentes Era Em geral O sentimento Dos judeus De Jerusalém E da Palestina Que viviam Agrupados Em torno Do templo Lembrando ainda Dolorosamente Tudo o que Os estrangeiros Haviam infligido De sofrimentos À terra santa Que ignoravam Superbamente O mundo E não tinham Interesse Em ser Seus cidadãos Mas Paralelamente Sempre existiu Na consciência De Israel Um corrente Universalista Respeitoso Aos estrangeiros Acolhedor A todo Homem De boa Vontade Que não Lançava Anátema Aos pagãos E que levava Os judeus Mais generosos Na mesma direção Em que Jesus Apareceria Esses crentes Não levavam Levemente A promessa Feita a Abraão Em ti Serão Abençoadas Todas as Famílias Da terra Nem a profecia De Jeremias Prevendo um tempo Em que todos Os povos Conheceriam Deus Nem as ordens Dadas a Jonas Quando este Se recusava A levar a palavra Aos Ninivitas Para esses Judeus Universalistas A missão Do povo eleito Era definida Segundo as Palavras Admiráveis Do velho Tobias E era de fato Especialmente Entre as comunidades Dispersas Que se manifestava A tendência Universalista Em Jerusalém Ela era Excepcional Citava-se Com um espanto Escandalizado O sábio Rabi Gamaliel Um dos mais ilustres Doutores da lei Que havia aprendido Grego Frequentava pagãos E chegou a mergulhar Como um simples Mortal Nas águas Dos banhos Dedicados A ídolo Afrodite Na diáspora Ao contrário O judaísmo Embora Permanecendo Unido Ao templo Por laços Sólidos Havia sofrido Ao longo dos séculos Uma lenta Transformação O espírito Lá se abriu Praticava-se A nova língua Necessária Para os negócios E o grego Ao ponto De esquecer O aramaico Dos pais E usar O hebraico Apenas como Uma língua Litúrgica A civilização Pagã A esses Judeus Dispersos Oferecia Suas tentações Seu charme Mas também Suas chances De enriquecimento Espiritual Ela não aparecia Mais apenas Como o reino Do demônio Pelo contrário Exceto por Alguns apóstatas Que se deixavam Engolir por ela Corpo E alma A maioria Dos fiéis A lei Sonhava em levá-la A Yahweh O lugar Privilegiado Dessa tendência Era Alexandria Do Egito Lá em contato Com o que o mundo Helênico Possuía de mais Sutil e refinado A enorme colônia Judaica Havia germinado Plantas espirituais E poderosas Ainda enraizadas No solo mosaico Mas estendendo Seus caules Em pleno céu grego Lá Segundo uma tradição Mais simbólica Do que histórica O faraó Láge da Ptolomeu II Fez traduzir Os livros sagrados De Israel Por uma comissão De setenta sábios Cujas versões Concluídas Em setenta dias Milagrosamente Coincidiram Os setenta Cujo texto Se espalharia Por todo lugar Lá também Ensinava Uma escola De exegetas Judeus Que buscavam No Pentateuco A resposta A todos os graves Problemas Da filosofia grega E viam Nos heróis Do antigo testamento Os símbolos Encarnados Da razão Da sabedoria Das virtudes Como Platão Ou os estoicos As haviam definido Lá especialmente Vivia O grande rabino Filon Contemporâneo De Cristo Ele nasceu Em vinte antes De Cristo Ao mesmo tempo Fiel judeu E dedicado A causa De sua nação Ao ponto De arriscar Sua vida Por ela E ao mesmo tempo Imbuído Da doutrina Das ideias Segundo Platão O Santíssimo Platão Do simbolismo Pitagórico Dos números Da teoria Estoica Das causas Finais Procurando Conscientemente Utilizar A cultura Grega Para colocá-la A serviço De sua fé O corrente Universalista Trazia uma Consequência Normal O proselitismo Moderadamente Na Palestina Mas muito Ativamente Na diáspora Atraía As almas Ao culto Do verdadeiro Deus Se acreditarmos Em Flávio Josefo Muitos Praticavam Zelosamente As observâncias Judaicas O repouso Semanal Os rituais Alimentares Até vemos Os usos Proselitistas E dos que Temiam a Deus Nos evangelhos Por exemplo O centurião De Cafarnaum Mas essa Expansão Do judaísmo Não ocorria Sem dificuldades E resistências Os espíritos Rigoristas Desconfiavam Dos convertidos A todos Aliás Se quisessem Se tornar Verdadeiramente Filhos De Yahweh E membros Da comunidade Judaica Impunha-se O rito Da circuncisão Diante do qual Muitos Recuavam Dividido Entre um Exclusivismo Que se tornaria Cada vez Mais violento Até a Catástrofe Da guerra Judaica E um Universalismo Respeitável Mas que não Ousava Ir até o fim De si mesmo E afirmar Que não havia Mais Nem circuncidado Nem Incircuncidado O senso Judaico Parecia Portanto Em equilíbrio Instável Em desequilíbrio O mesmo Dilema Logo se encontrou Nas comunidades Nascidas De Jesus Transposto Para o plano Cristão No entanto Os elementos De oposição Pareciam Menos claros Em todo O evangelho O que ouvimos É o grande Grito Libertador Que chama Os homens Sem distinção De origem Ao arrependimento E a salvação A lição Que nos parece Fundamental É a do Messias Aos seus apóstolos Nos dias Da ressurreição Ide Ensinai Todas as nações Batizai-as Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinai-lhes A guardar Tudo o que vos Tenho ordenado Jesus nunca Ensinou nada Que encorajasse O isolamento O particularismo O egoísmo Sagrado Mas passando Pelo espírito judeu Impregnado Do orgulho Tradicional E em certo Sentido Legítimo O ensino Mais generoso E amplo Podia ser Reduzido A salvação Vem dos judeus Havia dito Jesus A samaritana Tais frases Caíam em solo Demasiadamente Preparado Para recebê-las Assim Um corrente Permanecia Na comunidade Cristã Que empurrava Para interpretar A boa nova Em termos Estritamente Judaicos Para impor Aos futuros Convertidos Do cristianismo Os mesmos Ritos Que aos Prosélitos Das sinagogas Notadamente A circuncisão E que No limite Arriscava Aprisionar A mensagem De Jesus No quadro De uma Pequena Seita Judaica Esse corrente Era tão forte Que o próprio São Paulo Teve que manejar As susceptibilidades Que semeava Nos corações Mas ele Tinha contra si A verdade Do ensino De Cristo E a dinâmica Da história A tendência Exclusivista Seria vencida Os helenistas Ou seja Os judeus Convertidos Universalistas Principalmente Originários Da diáspora Prevaleceriam Na igreja Sobre os judaizantes Muito Entravados Pelos Laços De fidelidades Mal compreendidas No entanto Não seria Sem que Esse conflito Agitasse Várias vezes Os destinos Da comunidade Os sete diáconos Grande peso São detalhes Como esse Que medem A credibilidade Deste relato Sublime Por tantos Aspectos Mas que o redator Não quis colorir Com cores Idílicas O regime O regime comunitário Apresentava Problemas Muito concretos De administração De distribuição A natureza humana Por mais santificada Que fosse Deixa mostrar A ponta Da orelha Os helenistas Temiam ser tratados Como cristãos De segunda classe Especialmente Quando se tratava De distribuir As subvenções Esta é Na prática A manifestação Da tensão Espiritual Que vimos Logo Essas queixas Se tornaram Tão intensas Que uma solução Teve que ser Encontrada Urgentemente Quando em Roma No século quinto Uma parte Da população A plebe Declarou-se Insatisfeita Com o regime E pronta Para fazer Secessão Magistrados Especiais Foram instituídos A partir De seu meio E encarregados De proteger Seus interesses Os tribunos Da plebe O mesmo raciocínio Levou a comunidade Cristã A dar aos helenistas As mesmas garantias Designando uma espécie De funcionários Escolhidos Entre os extra-palestinos Que ao mesmo tempo Que liberavam Os apóstolos Das tarefas Administrativas Garantiriam Que o equilíbrio Fosse mantido Entre os dois grupos Da igreja Assim foram Instituídos Os diáconos Sob a proposta Dos doze E com o consentimento De toda a comunidade Seu número Foi de sete Talvez porque Nas cidades judaicas O conselho municipal Contasse com sete membros Ou ainda Porque a segunda Multiplicação Dos pães Feita por Jesus Em terra helenística Da decápole Figura da conversão Dos não judeus Fora realizada Com sete pães E deixara Sete cestos De restos Todos eram De origem helenizada Seus nomes Provam isso Estevão Felipe Procoro Nicanor Timão Parmenas E Nicolau Este último Era até um Prosélito De Antioquia Ou seja Um grego convertido Que papel Esses novos Líderes secundários Da comunidade Desempenhariam Obviamente Administrativo Eles foram Criados Para isso Mas Certamente Também De pregação De propaganda Seu caráter Sagrado É indubitável Pois Sua designação Foi seguida Por uma cerimônia Em que os apóstolos Impuseram as mãos Sobre eles Invocando sobre eles As graças Do Espírito Santo Consagrados Eles não seriam Apenas ministros De um ofício material Mas ocupariam Um lugar Na hierarquia E seu título Permaneceria Na igreja Associado Ao sacramento Da ordem Do qual Constitui Um grau Indispensável Os helenistas Portanto Marcaram Um ponto Importante E certamente Tudo isso Foi realizado Sob a impulsão Dos apóstolos Que haviam proposto Essa designação E especialmente De Pedro Que veríamos Ligado Em sua ação A um ou outro Dos diáconos Especialmente Felipe É um sinal Cuja importância Deve ser destacada Enquanto A família De Jesus Legitimamente Influente Na primeira igreja Parece mais ou menos Afastada No contexto Judaico Os doze Depositários Da palavra Eles apresentam A necessidade Para a fé De ir além Além disso Como sempre acontece Em empreendimentos Conduzidos Por um propósito Muito elevado Uma decisão Em si Carrega novas Possibilidades De desenvolvimento Esses diáconos Aos quais a comunidade Acabava de confiar Um papel Tão importante Eram homens Mais jovens Mais abertos Aos ventos Do mundo Mais voltados Para a propaganda Externa E menos Entravados Pelo conformismo Hebraico A igreja nascente Eles dariam Um novo E vigoroso Impulso No livro Dos atos A narrativa De sua eleição É seguida Por essa Observação Significativa A palavra De Deus Se espalhava Cada vez Mais E o número De discípulos Aumentava Muito Em Jerusalém A história De Estevão Demonstra bem O elemento Dinâmico Que os diáconos Trouxeram Para a igreja Ele era Uma alma Ardente Brilhando De audácia O primeiro E modelo Dessa imensa Série De homens Admiráveis Que o cristianismo Possuiria A serviço De sua causa E que tendo Encontrado A vida Em Jesus Consideravam Natural Sacrificá-la Por ele Helenista Talvez até De origem Alexandrina De qualquer forma Versado Tanto nas Doutrinas Filosóficas Quanto nas Tradições Hebraicas Ele encarna Maravilhosamente O Espírito Novo Voltado Para as Conquistas E decidido As rupturas Necessárias Melhor Que os judaizantes Ele sabia Falar As pessoas De fora Mas também Muito menos Poupava A sensibilidade Dos velhos Crentes Da Torá Quando São Pedro Ensinava As multidões De Jerusalém Ele se esforçava Principalmente Para mostrar Que Jesus Havia sido O Messias O extremo Cumprimento De Israel Estevão Por sua vez Lembrava mais Das frases Sobre Não colocar Vinho novo Em odres Velhos E não costurar Um remendo Novo Em um manto Velho Assim Os judeus Piedosos Não se enganavam Aqui estava Um adversário Mais perigoso As pessoas Da diáspora Em particular Não se deixavam Enganar Por um instante Este homem Não para De proferir Blasfêmias Contra este Lugar santo E contra a lei O Sinédrio Se reuniu Naqueles dias Sem dúvida As autoridades judaicas Se sentiam Mais livres Do que o habitual Pois Pôncio Pilatos Acabara de ser chamado De volta a Roma Para prestar contas De algumas violências Recentes E excessivamente Flagrantes E estava se defendendo Mal Diante de Calígula O momento Era oportuno Para tentar Um golpe De parada Contra a seita Crescente Estevão Foi levado Perante os juízes Nem por um momento Ele pensou Em salvar Sua própria vida Não se tratava De se defender Mas de proclamar Sua fé Tão alto Que suas palavras Seriam ouvidas Isso seria Sempre a atitude Dos mártires O discurso Que ele fez É belo Rigoroso E poderoso No raciocínio Conectando A mensagem De Cristo Contudo Nas escrituras Que a anunciava E mostrando-a Como uma conclusão Indispensável Mas mais ainda É magnífico Por sua intrepidez As acusações Voavam Contra a nação Predestinada Mas Infiel E ele terminou Seu longo Desenvolvimento Apologético Com essas frases Terríveis Homens de cabeça dura Incircuncisos De coração E ouvidos Vocês sempre resistem Ao Espírito Santo Como foram seus pais Assim são vocês Qual dos profetas Seus antepassados Não perseguiram Aqueles que anunciaram A vinda do Messias Eles os mataram Assim como vocês Agora traíram E mataram o Messias E a lei que foi dada A vocês pelos anjos Vocês não a observaram Isso foi demais Os judeus gritaram De provocação Estevão sabia bem Qual seria seu destino Já por antecipação Ele via os céus abertos E o filho do homem Sentado à direita Do pai Ele disse isso Blasfêmia Blasfêmia A audiência Exasperada Correu para ele Arrastando-o O procurador romano Não saberia nada Dessa morte ilegal De qualquer forma Ele não poderia fazer nada A pena para os blasfemadores A pedrejamento Era o que esse ímpio merecia As pedras voavam Atingindo o diácono heróico Que orava ao Senhor E suplicava que perdoasse Seus torturadores Em um canto Um jovem estudante fariseu Observava a cena Um rictus no rosto Ele se chamava Saulo E se propôs a guardar As roupas dos carrascos Veja Eu enviarei a vocês Profetas Sábios E eruditos Alguns de vocês Matarão E crucificarão E outros Vocês açoitarão Em suas sinagogas E perseguirão De cidade em cidade E assim Sobre vocês Virá todo o sangue justo Que foi derramado na terra Desde o sangue de Abel O justo Até o sangue de Zacarias Filho de Baraquias A quem vocês mataram Entre o santuário E o altar Verdadeiramente Eu digo a vocês Tudo isso Virá sobre esta geração Quando Trinta anos Depois Jerusalém se tornou O cristão Homens piedosos O enterraram e choraram Amargamente por ele Prova de que não tinham Tanto medo dos judeus Os helenistas Especialmente visados Se afastaram da cidade santa Buscando refúgio temporário Em suas terras natais E assim O que deveria ter quebrado A expansão cristã Na verdade A serviu grandemente Vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Disse Jesus aos seus fiéis A profecia do ressuscitado Estava se cumprindo Inicialmente A propagação cristã Foi direcionada apenas Para os ambientes judeus Sejam eles palestinos Ou helenistas Uma etapa necessária Para consolidar solidamente As bases do movimento O próprio Jesus Não havia claramente indicado Que uma graduação Era indispensável Quando No início da missão dos doze Proibiu-os de ir Aos gentios e samaritanos E ordenou que cuidassem Apenas das ovelhas Perdidas de Israel Agora mais consolidada Após alguns anos de esforço A comunidade cristã Poderia ousar mais Ultrapassar os limites Do povo eleito Obedecer as instruções Finais do mestre Dirigindo-se a todas as nações E então se viu partir Pelas estradas Provavelmente dois a dois Conforme o costume Estabelecido pelo Senhor Missionários da nova fé Cheios de zelo E audácia incansável Eles não deveriam ter dinheiro Provisões Nada além de uma túnica Sandálias e um cajado Se alguém recusasse recebê-los Eles sacudiriam a poeira De seus pés E partiriam para levar A boa nova mais adiante Uma grande esperança Era sua força O Filho do Homem Não prometeu que voltaria Antes mesmo de terem Percorrido todos os lugares Eles levavam este texto Ao pé da letra E de imediato Os diáconos parecem ter Desempenhado um papel importante Nesta expansão do Evangelho Fora do estreito quadro De Jerusalém De um em particular Filipe Os atos mostram claramente A ação e os métodos Sempre em movimento Receptivo ao Espírito E pronto para aproveitar As circunstâncias Ele era um propagandista Admirável Como qualquer empreendimento Humano gostaria de ter Um desses pioneiros Que desbravam o terreno Plantam as primeiras tendas Até que outros Mais maduros Venham explorar Suas conquistas E construir De forma definitiva Vêmolo primeiro Indo para a terra Dos samaritanos Para levar-lhes A palavra de Deus Este gesto Que pode não parecer Tão surpreendente Para nós Deveria ser Para os judeus Mais que uma surpresa Uma espécie De escândalo Em Jerusalém E em todos Os ambientes piedosos Odiava-se os samaritanos Esses descendentes De um amálgama pagão Hereges Impuros Cuja própria água Era, segundo os rabinos Mais impura Que o sangue de porco Não perdoavam Por terem erguido Um templo Concorrente ao de Sião E regozijaram-se E regozijaram-se grandemente Quando, em 128 a.C. João Írcano Arrasou sua capital Os discípulos Já haviam demonstrado Seu descontentamento Quando Jesus falou Casualmente Com uma mulher samaritana O que os fiéis Da cidade santa Deveriam pensar Do diácono Que pretendia Converter esses malditos A Samaria Estava então Em todo o seu esplendor Pompeu A havia reconstruído E elevado A cidade livre Gabíneos A fortificara Herodes O grande Claro Pensavam os judeus Havia lhe dado Um toque pagão Com colunatas Templos E teatros E, para lisonjear Augusto Rebatizou-a Com o nome grego Do imperador Sebaste O povo, no entanto Mantinha uma fé viva Embora um pouco especial Eles ainda esperavam Pelo Messias Como a mulher no poço Havia declarado a Jesus Mas também se entusiasmavam Por um talmaturgo Ou um charlatão da magia Não era um ambiente fácil Felipe teve sucesso lá A multidão prestava atenção Às suas palavras Milagres marcaram sua ação Espíritos impuros Saíram de muitos possessos Gritando E muitos paralíticos E coxos Foram curados Havia grande alegria Na cidade A samaritana Ao pé do monte Jerizim Jesus havia dito Vem a hora Quando não será Nem nesta montanha Nem em Jerusalém Que adorarão o Pai Mas em espírito E verdade O batismo Dos samaritanos Realizava essa previsão O rumor Desse sucesso Chegou a Jerusalém E a comunidade Estava agitada Talvez com alguma alegria Misturada com preocupação Decidiu-se enviar Dois apóstolos Em uma missão De inspeção Pedro e João Foram escolhidos O que mostra A importância Que se atribuía Ao fato Este é o primeiro Exemplo De um método Que parece ter sido Sistematicamente Utilizado Depois Enviar missionários Deixá-los Iniciar o trabalho E então Fazê-los controlar Por personalidades Mais importantes Que verificam As condições Sob as quais Executam Sua tarefa E mantém Os laços Com a comunidade Capital Além disso A visita Dos apóstolos Era Por outra razão Indispensável Pois somente Eles tinham O poder Impondo As mãos De invocar Sobre os novos Cristãos As graças Do Espírito Santo Pedro e João Chegaram então A Samaria Aprovaram O trabalho De Filipe Confirmaram Os batizados E retornaram Muito satisfeitos Ensinando Pelas vilas Em seu caminho Encontramos Filipe novamente Na estrada Para Gaza Em direção A Saron E a terra Dos filisteus Onde um Anjo do Senhor Lhe ordenou Que fosse Mesmo em trânsito Ele não perdeu De vista Sua missão Que era levar A palavra E semeá-la A todos os ventos Montando No carro De um passageiro Complacente Ele percebeu Que seu amável guia Um eunuco Etíope Oficial da Candês Rainha Do país De Merroé No Sudão Lia com paixão Os textos Sagrados De Israel Ele se ofereceu Para explicá-los Comentou Fervorosamente A famosa Passagem Onde Isaías Profetiza a vinda Do Messias Sofredor E soube ser Tão persuasivo Que o viajante Se converteu Imediatamente Pediu Para ser batizado E recebeu A água sagrada Ali mesmo Na estrada Nunca é cedo demais Nem inapropriado Para ganhar Uma alma Para Cristo Filipe Filipe Chegou em seguida Por Azoto A Cesareia Ele se estabeleceu lá Irradiando por toda a região Ao levar a Boa Nova Seremos reencontrados Quando São Paulo Passar por lá Assim Comunidades cristãs Foram fundadas No oeste da Palestina Como no norte E mais uma vez Pedro partiu Para inspecioná-las Ele entrou em contato Com esses conversos Recentes Permaneceu entre eles Fortalecendo sua fé Dois milagres Realizados Em terras filisteias A cura De um paralítico Em Lida E a ressurreição De uma mulher Em Jope Contribuíram Poderosamente Para aumentar O brilho Da fé nova Ela saiu Dos meios Judeus helenistas Tocando almas Estrangeiras E então Ocorreu um episódio De grande importância Onde o futuro Da igreja Seria De certa forma Decidido O livro dos atos Relata detalhadamente Esse episódio O que prova o suficiente Que seu autor O considerava fundamental Na coorte itálica Que ocupava A guarnição Em Cesareia Havia um centurião Chamado Cornélio Homem piedoso E temente a Deus Ou seja Um romano Simpatizante De Israel Uma noite Um anjo Lhe ordenou Que enviasse Buscar em Jope Um certo Simão Chamado Pedro Que estava hospedado Perto do mar Na casa De um curtidor Cornélio Imediatamente Enviou dois De seus servos E um de seus soldados Provavelmente Prosélitos Como ele No dia seguinte Enquanto esses homens Se aproximavam Da cidade Ao meio dia Pedro Que estava orando No terraço Da casa Teve uma êxtase No céu aberto Em uma grande toalha Todo tipo de comida Pura e impura Foi apresentada a ele E ele foi misteriosamente Convidado a prová-las Sem que fosse De alguma forma Possível purificá-las Sua alma De fiel judeu Se revoltou Com a oferta tentadora Mas uma voz Por três vezes Se fez ouvir Ordenando-lhe Que ignorasse Os preceitos Sobre purificações legais E obedecesse a Deus Essas leis alimentares Do puro e do impuro Conforme formuladas Pela Torá Podem parecer De pouca importância Para nós Para um israelita Daquela época No entanto E qualquer um Dos fiéis Estaria Como os sete irmãos Mártires Do segundo livro Dos macabeus Pronto para morrer Em vez de violá-las Pierre se sentia Portanto Mergulhado Em grande agitação Quando os mensageiros De Cornélio Bateram a sua porta Seguindo-os Para a cesareia Encontrou-se Com o centurião Que relatou Sua própria visão Daí O espírito Do apóstolo Se abriu Ele compreendeu O que Deus Queria lhe dizer Em sua estranha êxtase As leis judaicas Legais Que pertenciam Apenas à letra Deveriam ser superadas Devendo-se Aderir Ao espírito Este pagão De boa vontade Que queria conhecer Cristo Aos olhos Da Torá Era impuro Seria uma contaminação Sentar-se À sua mesa No entanto O que Deus Esperava De Pedro Era que ele O acolhesse O batizasse Fizesse dele Um cristão O apóstolo Ainda hesitava Tanto a decisão O inquietava Naquele momento Ocorreu um fenômeno Sobrenatural Uma pequena Pentecoste O Espírito Santo Desceu visivelmente Sobre a audiência E o obediente Pedro Se envolveu Talvez sem perceber Plenamente No caminho Que seria O do triunfo Da igreja Ele batizou Cornélio Transcendendo assim De uma só vez A lei A importância Do fato Era imensa Em Jerusalém Os elementos Judaico-cristãos Quase se assustaram Com isso Eles atacaram Pedro Após seu retorno Com perguntas E severas repreensões Você entrou Na casa De incircuncisos E comeu Com eles O apóstolo Explicou-se Fez os seis Companheiros Que o seguiram Em sua viagem Relatarem Todos os fatos Relatou A descida Do espírito Poderia ele Ser mais rigoroso Que o santo Mesmo No final Ele venceu Não apenas Sobre o direito Que ele havia Tomado Para violar A Torá Ao comer Com os impuros Mas até mesmo Sobre o batismo Que ele havia Dado ao pagão Cornélio O conflito Entre as duas Tendências fundamentais A particularista E a universalista Foi resolvido Nesse caso Em favor Da segunda Sem dúvida Para os judaico-cristãos Tratava-se apenas De uma exceção Justificada Pela qualidade Moral De Cornélio E as resistências A multiplicar Essas derrogações A lei Permaneceram Tão grandes Que o próprio Pedro Às vezes Se desviaria Da linha Não importa A escolha Decisiva Havia sido feita Que São Paulo Em seu gênio Iria elevar Herodes Agripa O perseguidor Frequentemente Nos assuntos humanos Justamente Quando uma mudança De direção Se impõe Circunstâncias Além da vontade Provocam decisões E forçam a mente A romper Com seus velhos Erros Assim Na vida Das nações A política externa Frequentemente Influencia A política interna Com uma força Muitas vezes Decisiva Para a comunidade Cristã primitiva O difícil problema De escolher Entre duas tendências Estava prestes A avançar Significativamente Em direção A sua resolução Porque eventos externos A forçaram A preparar O futuro Justamente Quando as fundações Do passado Estavam desmoronando A perseguição Desencadeada Pelo incidente Com o Santo Estevão Nunca havia Cessado Completamente Com períodos De calma E recrudescências Ela sempre Perturbou Os cristãos Tanto Hebreus Quanto Helenistas No ano 41 Ela explodiu Com mais força E de maneira Mais sistemática Por vontade De Herodes Agripa I Que havia Retornado Ao trono De Israel Este personagem Duvidoso Era filho De Aristóbulo E Berenice Netos Do grande Herodes E dessa Mariamene Que o sangrento Idumeu Havia amado Assassinado E tanto lamentado Seu pai Havia sido Uma das últimas Vítimas Do tirano Criado Na corte De Tibério Onde sua vida De devassidão Dívidas E sandálias Havia surpreendido Um ambiente Que no entanto Não se escandalizava Facilmente Ele havia sido Preso por ordem Do velho Imperador Misantropo Em 37 E passado Alguns meses Na prisão Mas seu Companheiro De orgias Calígula Tendo ascendido Ao trono Pouco depois Concedeu-lhe O título De rei E as duas Tetrarquias Da Palestina Do norte E depois Após a deposição De Antipas A Galiléia E a Pereia Em 41 Cláudio Acrescentou A Judéia E a Samaria Reconstituindo Para ele O reino Herodiano Desde sua Chegada A Jerusalém Esse devasso Que não era Tolo Tinha para Ganhar O favor Do povo Exibido Um grande Zelo Religioso Flávio Joséfo Conta que Em sua Entrada Na cidade Ele havia Sacrificado Vítimas Em ações De graças Sem esquecer Nenhuma Das prescrições Da lei E que Uma corrente De ouro Oferecida A ele Por Calígula E que pesava Tanto quanto Aquela De ferro Com que Tibério Havia carregado Suas mãos Reais Foi depositada No recinto Sagrado Talvez Não fosse Apenas Astúcia Política Pois a Psicologia Dos Herodianos Sempre parece Complexa O Talmud Relata Que Celebrando Um dia A festa Dos tabernáculos Conforme O costume E 41 Era um Desses anos Ao chegar Ao texto Completo Do Deuteronômio E ao chegar Naquela frase Não Colocarás Sobre ti Um estrangeiro Que não seja Teu irmão Ele O semi-beduíno O mestiço Sentiu-se de repente Indigno de reinar Sobre a nação santa E ficou tão comovido Que o povo Emocionado Protestou Aclamando-o Esse zelo Explica sua atitude Em relação Aos cristãos Pela primeira vez A perseguição Assumiu um caráter Sistemático O que não havia Ocorrido anteriormente Pois as reações Violentas A propaganda Evangélica Haviam sido Ocasionais Herodes Agripa Começou a maltratar Alguns membros Da igreja Ele matou Tiago Irmão de João A espada Trata-se De um dos filhos De Zebedeu Frequentemente Mencionado Nos evangelhos Pela primeira vez Um apóstolo Um dos doze Derramava seu sangue Como testemunho Eusébio Baseado em Clemente De Alexandria Conta que esse martírio Foi a ocasião De um episódio Muito belo Que muitas vezes Se repetiria Nos tempos heróicos Das grandes perseguições O acusador De Tiago Que havia apoiado A acusação Diante do tribunal Abalado Pela coragem Do apóstolo Converteu Se na hora E se declarou Cristão Levado ao suplício Com sua vítima Pediu-lhe perdão Tiago pensou Por um momento A paz esteja contigo Disse ele E o abraçou Ao mesmo tempo Pedro também Foi preso Sua importância Na comunidade Deve ter sido notória Pois ele foi cercado De cuidados Muito diligentes Na prisão Quatro esquadras De quatro soldados Cada se revezavam Para vigiá-lo Esperando que Terminadas as festas Da Páscoa Ele pudesse ser julgado Mas Deus Tinha outras tarefas Reservadas Para o príncipe Dos apóstolos Na noite anterior Ao dia Marcado por Herodes Para sua audiência Pedro Acorrentado Por duas correntes Dormia entre dois soldados Enquanto Além disso Duas sentinelas Diante da porta Guardavam a prisão De repente Um anjo do Senhor Apareceu E a cela Foi inundada De luz O anjo Acordou Pedro Levante-se depressa E as correntes Caíram de suas mãos Atônito Pensando Que estava sonhando Pedro se viu Imediatamente fora Tendo passado Pela pesada Porta de ferro Que se abrira Por si mesma Ele estava livre E o anjo Tendo completado Sua tarefa O deixou Após um momento De reflexão E ação De graças O apóstolo Correu pelas ruas Noturnas Chegou A casa de Maria Mãe de Marcos Talvez Se lembrarmos Dos incidentes Da prisão de Cristo Na periferia Muito baixa Da cidade Do lado De Getsemane Ele bateu A porta Uma serva Chamada Rodé Veio ouvir E em sua alegria Reconhecendo A voz do apóstolo Esqueceu De abrir a porta Correu Para anunciar A notícia De que Pedro Estava lá Na casa Havia um grupo De fiéis Que oravam O grito Foi unânime Você está louca A pequena serva Insistiu Não pode ser ele É o anjo dele Eles repetiam No entanto Pedro continuava Batendo Finalmente Abriram a porta Reconheceram-no E o aclamaram Com um gesto Ele impôs silêncio O Senhor O havia libertado Milagrosamente Não se deveria Comprometer As chances Que lhe haviam Sido dadas Este capítulo Dos atos Tão vívido E animado Deixa Ao longo Da narrativa Captar Muitos detalhes Interessantes Sobre a Comunidade Primitiva Vemos claramente A pequena Assembleia De fiéis Agrupados À noite Para escapar Da polícia E que só Colocam Esperança Em Deus Observamos A aparição Desse jovem Marcos Que será Companheiro De São Paulo O futuro Evangelista Notamos Que Pedro Libertado Ordena Informar Imediatamente Tiago E os irmãos Ou seja Significativamente O grupo Dos anciãos Reunidos Em torno Do irmão Do Senhor Como se fosse Uma autoridade Regular Da comunidade Ele termina Com o relato Irônico Da execução De Herodes Ao constatar Que seu prisioneiro Havia desaparecido E pela morte Do pequeno Tirano Atingido Por um anjo De Deus Torturado Segundo Joséfo Por terríveis Dores Intestinais E morrendo O corpo Corroído Por vermes Porque Para que Usos Deus Havia milagrosamente Salvado Seu servo Os atos Dizem apenas Que Pedro foi Para outro Lugar Mas o resto Da história Cristã Ajuda a entender Melhor O significado Do episódio A palavra De Deus Fazia Grandes Progressos Longe De retardar A expansão Da igreja A perseguição De Herodes A ajudou Mais séria Do que as Anteriores Ela impeliu Mais cristãos A deixar A cidade Santa A buscar Refúgio Em outros Lugares Assim A semeadura Tornou-se Mais ampla Uma dessas Comunidades Cristãs Externas Iria acolher Muitos dos Fugitivos E assumir Uma posição Primordial Antioquia Para onde A tradição Pensa que O próprio São Pedro Se dirigiu Se dirigiu Antioquia Uma cidade Grega Universalista Por natureza Ao assumir O papel De Jerusalém Como capital Da nova fé Inevitavelmente A guiaria Na direção Que ela Mesma Estava Inclinada O fato Era de Extrema Importância Histórica E se tornaria Evidente No dia Em que A cidade Santa De Davi Caísse Sob os Golpes Dos conquistadores Romanos Antioquia Capital Da província Romana Da Síria Antioquia Era então Uma das primeiras Cidades Do império A terceira Ou quarta Em importância Desde que No ano Trezentos Antes de Cristo Seu ancestral Afundou Não houve Rei Seleúcida Que não a ampliasse E embelezasse Seu perímetro Fortificado Percorria A planície Abraçando Cerca de Sessenta Hectares E subia Pelos Flancos Do monte Sílpios Onde Se empilhavam Nas encostas Avermelhadas O agrupamento Branco Das casas Em terraços Seus jardins Eriçados De ciprestes E buchos E os templos De Pan Afrodite E Esculápio Localizada Na saída Das gargantas Por onde O Orontes Se esgueira Através Do monte Amanos Segundo a lenda No rastro Do gigante Tifão Fugindo Da ira De Zeus Era uma cidade De cruzamento Ponte E fundo De estuário Os camelos Do deserto Vindos de Baalbec Palmira Ou Mesopotâmia Traziam para seus cais Quantidades imensas De mercadorias Que eram embarcadas No porto vizinho De Seleucia Ou mesmo Nos cais Da cidade Pelos navios De todo o império Riquíssima Vão como gregos Mas mantinham Sua fé Reuniam-se Em suas quatro Sinagogas E regulavam Seus assuntos Entre si Sob a direção De um ancião O alabarca Nesta comunidade judaica Aos gregos Anunciando A boa nova De Jesus E a mão do Senhor Estava com eles E grande foi O número daqueles Que creram E se converteram Vê-se claramente Que o problema Fundamental A escolha Entre o particularismo Judaico E o universalismo Cristão Foi resolvido Na comunidade De Antioquia Se houve Dentro dessa igreja Dois grupos De convertidos Um judaico Cristão E outro Helênico Cristão Seus relacionamentos Eram certamente bons Melhores Do que em Jerusalém Porque se encontravam Em minoria Em terra estrangeira A epístola de Paulo Aos gálatas Nos revelará Que eles comiam juntos Ou seja Os preceitos De pureza legal Haviam sido Lá também Transcendidos Será que isso Preocupou A igreja de Jerusalém Quando os fatos Foram relatados O exemplo De Antioquia Reavivou Os temores Provocados Pelo incidente Em Cesareia Ou Queriam apenas Constatar Com alegria O sucesso Do evangelho Nessa cidade Síria O fato É que Decidiram Enviar um Inspetor O escolhido Foi José Chamado Barnabé Filho Da consolação Que a comunidade De Jerusalém Admirava Por sua caridade Um homem bom Cheio Do espírito E de fé E também De sabedoria Como ele Mostraria Cipriota De origem Parece ser Grego De nascimento Mas de raça Pertencia A tribo De Levi Que o eterno Sempre abençoou E manteve A seu serviço É preciso Render Homenagem A este Mensageiro Do evangelho Cuja figura Foi um pouco Eclipsada Pela luz De Paulo Mas que Em um momento Delicado Soube discernir O caminho Certo Ele chegou A Antioquia Teve contatos Com os líderes Da comunidade Simão Chamado O negro Lúcius De Sirene Manaém Irmão De Herodes O tetrarca Mencionado Mais adiante Em Atos Considerou O sucesso Da expansão Cristã Entre os judeus Os prosélitos E especialmente Entre os pagãos E concluiu Que tal sucesso Só poderia ser Obra da vontade Divina As conclusões De sua investigação Tenderiam Portanto A aprovar Os métodos Seguidos Em Antioquia Assim A impressão Que essa comunidade Cristã Síria Dá É de estar Cerca de Doze Ou quinze Anos Após a morte De Cristo Em plena Prosperidade Um sinal Mencionado Por São Lucas Destaca A importância Desse grupo Foi lá Pela primeira vez Que o nome De cristãos Entrou em uso Provavelmente Por razões Administrativas A menos Que fosse Inicialmente Um apelido Os atos Mesmos Fora da frase Onde mencionam Seu nascimento Usam-no apenas Mais uma vez E só é Encontrado Nos textos Primitivos Em uma Epístola De São Pedro Seu significado Em todo caso É claro Essas pessoas Cujo número Aumenta Que fazem Falar de si Como designá-las Judeus Eles não são Todos E de uma espécie Que parece Particular Eles se reivindicam De Cristos Que sejam Então cristãos A tradição Muito antiga Da igreja Católica Destacada Pela celebração Em 22 De fevereiro Da festa Da cadeira De São Pedro Em Antioquia Associa Ao desenvolvimento Dessa comunidade A lembrança Precisa Do príncipe Dos apóstolos As estadias De Pedro Em Antioquia São certas Veja por exemplo Gálatas 2 11 Deve-se admitir Que logo após A perseguição De Herodes Agripa Ele foi se instalar Nas margens Do Oronte E que realmente Houve transferência De sua cátedra De uma cidade Para outra Jerusalém Antioquia Roma Teriam sido As três etapas Pelas quais O cristianismo Passou da pequena Comunidade fechada Da cidade santa Para o universalismo Da catedra petre De qualquer forma Maravilhosamente Localizada Para que a palavra Irradiasse Em todas as direções Antioquia Desempenhará Um papel fundamental No momento Em que a propaganda Cristã Precisa se expandir O brilho De Jerusalém Era suficiente Para que o Evangelho Tocasse a Samaria E o Saron Agora Era a hora De atacar O mundo helenístico E por meio dele Alcançar Roma Antioquia Novo centro Da igreja universal Manterá por muito tempo Numerosas relações Com Jerusalém Quando a fome Assolar a Palestina Serão os cristãos Da Síria Que organizarão A ajuda Para seus irmãos Mas Estas São apenas Relações De amizade E respeito Mútuo Agora O cristianismo Está voltado Para horizontes Mais amplos Que os da terra prometida Jerusalém Pode desaparecer Os caminhos De Deus Estão agora Preparados O fim de Jerusalém Enquanto a nova fé Se preparava Para brilhar No mundo Com uma luz Incomparável Na Palestina Parecia que Seu desenvolvimento Estava paralisado A partir dos anos Cinquenta Já não se via Na terra santa O entusiasmo Vibrante Dos primeiros Tempos As comunidades Primitivas Pareciam agora Vegetar na sombra E mesmo a de Jerusalém Não brilhava Com grande intensidade O orgulho judeu Foi o obstáculo Intransponível Naqueles tempos Viu-se endurecer Ainda mais E exaltar-se Até a paixão As tendências Extremistas Na comunidade De Israel Gradualmente Predominaram Especialmente Aquelas dos Zelotes Fariseus Intensificados Segundo Flávio Joséfo Tinham Um amor Fanático Pela liberdade E só reconheciam Outro mestre Além de Deus Entre eles Uma seita Revolucionária Cavaleiros Do cajado E do punhal Os sicários Havia-se formado Autoconstituída Como justiceira E repressiva Pagãos Samaritanos Ou judeus Aristocratas Julgados cúmplices Sofriam O terror Expedito Neste povo Ao mesmo tempo Amargurado Pela subjugação E agitado Por mil sonhos A violência Só crescia Uma leitura Errada Encontrada Nas escrituras Sagradas E anunciando Que naquela época Um homem De sua raça Dominaria o mundo Ou seja Um messianismo Entendido Ao contrário Esta foi Segundo Joséfo A causa profunda Do drama Em que Israel Logo afundaria Esse endurecimento Do espírito judeu Intensificou A oposição Ao cristianismo Um novo drama Eclodiu Apesar da perseguição De Agripa A igreja de Jerusalém Continuou a viver Sempre dirigida Por Tiago Irmão do Senhor Cuja justiça Eminente Lhe valeu O apelido De Oblias Ou seja Baluarte Do povo Cerca de 20 anos Mais tarde Por uma razão Que não nos é conhecida A hostilidade Anticristã Explodiu Isso não teria tido Nenhuma consequência Prática Se o procurador Romano Que Desde a morte De Herodes Agripa I Estava reinstalado Na Palestina Estivesse em seu posto Na fortaleza De Antonia Mas Festo Havia morrido Seu sucessor Albino Demorava a assumir Aproveitou-se disso Em 62 O sumo sacerdote Anás Filho daquele Sob cujo pontificado Jesus havia sido Crucificado Achou-se Suficientemente Forte Para tentar Destruir A seita cristã Ele fez Prender Tiago O levou Ao cinédrio Por José Fui pelo Memorialista E historiador Cristão Egésipo Que escreveu No meio Do primeiro século Conhecemos O detalhe Do drama Fizeram Tiago Subir ao pináculo Do templo Pediram-lhe Para renegar Jesus Diante de sua Recusa Solenemente Proclamada Em termos Semelhantes Aos usados Por Estevão Ele foi lançado Abaixo Como não morreu Começaram a apedrejá-lo E apesar De algumas Protestações Generosas Um lavrador O matou Com grandes golpes De seu pesado Bastão Uma execução Ilegal Que fez com que Anás fosse deposto Do sumo sacerdócio Quatro anos Mais tarde Um castigo Pior Cairia sobre Israel Exasperados Pela brutalidade E ganância De dois procuradores Sucessivos Albino Sessenta e dois A sessenta e quatro E Gésio Floro Sessenta e quatro A sessenta e seis E fanatizados Pelos zelotes Os judeus Se rebelaram Primeiro houve Distúrbios Em Cesareia Depois Jerusalém Conheceu tumultos Inicialmente Não levados Muito a sério Por Roma Alertado Pela aristocracia Conservadora Herodes Agripa II Enviou tropas Para tentar Restaurar A ordem Foi em vão A Antonia E o palácio De Herodes Foram incendiados E seus defensores Massacrados Simultaneamente Guarnições romanas Foram atacadas Em muitos lugares Da Palestina Represálias romanas E novas violências Judaicas Se seguiram Os líderes Dos sacerdotes E Anás Em primeiro lugar Caíram nas mãos De judeus fanáticos As agitações Da Palestina moderna Dão uma ideia Bastante precisa Desse tipo De distúrbios Durante o inverno De 66 A 67 O legado Da Síria Preocupado Com o rumo Dos eventos Chegou pela costa Com doze legiões Avançou Avançou até os muros De Jerusalém Mas Exausto Pelas guerrilhas Judaicas Teve que bater Em retirada O povo eleito Acreditava ter Recuperado De uma só vez A glória Dos macabeus E cunhou Moedas de prata Datadas do Ano primeiro Da liberdade Roma Não podia Tolerar isso Nero Na primavera De 67 Enviou Vespasiano Um excelente general Que apareceu Nas planícies Da Galiléia Com 60 mil homens Mas Quando teve Que enfrentar As regiões Montanhosas Ele também Sofreu Reveses Um deles Custou-lhe Disse 11 mil soldados Dois anos Se passaram Ocupados Pelos distúrbios Que seguiram A morte De Nero Na páscoa De 70 Roma Retomou A questão Decidida A terminá-la Vespasiano Enviou Seu filho Tito Com as forças E máquinas Necessárias Em Jerusalém Os fanáticos Pela luta Até o fim Sob a liderança De João De Giscala Ocupavam O templo Mas Na cidade alta Os partidários De uma política Menos terrível Liderados Por Simão Bar de Hora Enfrentavam-nos Os dois clãs Se uniram Contra as legiões E começou O cerco Quando Cinco meses Mais tarde Após cenas De horror Inimagináveis Ele terminou Jerusalém Estava em ruínas O templo Tinha sido Incendiado Milhares De cadáveres Rolavam Sob os cascos Dos cavalos Núbios A serviço De Roma Da resistência Da resistência Judaica Restavam Apenas grupos Insignificantes Escondidos Em refúgios Que sucumbiriam Em três anos A Judéia Tornou-se Uma província Romana Separada Da Síria E uma legião A cantonada A cantonada Em Jerusalém A ocupou O Sinédrio E o sumo sacerdócio Desapareceram Ironia cruel Roma Exigiu O imposto Ritual Que todos os judeus Do mundo Deviam pagar Ao templo Mas o recolheu Para o tesouro De Júpiter Esses terríveis Eventos Perturbaram Muitos cristãos Espalhados Pelo império Não se sabe Os primeiros Convertidos Mantiveram Laços estreitos Com Jerusalém Metrópole Espiritual Pouco a pouco Esses laços Se distenderam É provável Que o drama Tenha parecido A muitos Nas perspectivas Apocalípticas Que eram então Tão familiares Como um julgamento De Deus O castigo De um crime Cometido Sobre o Messias A realização Das profecias De Jesus Contra a raça Infiel No entanto Se acreditarmos Em Eusébio O povo Da igreja Em Jerusalém Teria recebido Por uma profecia O aviso De deixar a cidade Antes da guerra E ir morar Em Pereia Na cidade Helenística De Pela Foi lá Que se refugiaram Os fiéis De Cristo Que saíram De Jerusalém A medida salvadora Deve ter sido Ordenada Por Simão Um dos filhos De Cleófas Outro parente De Jesus Portanto Que sucedeu A Tiago Assim De alguma forma Em vilas Da Transjordânia Núcleos De cristãos Judaicos Sobreviveram Eusébio Eusébio Conselho Conselho De Guerra Realizado Que não deveriam Ser tirados Do poço Se caíssem Mas que deveriam Ser jogados Nele E que Na famosa Oração Do Shemoné Esré O Rabino Gamaliel O segundo Do nome E Samuel O pequeno Introduziram Por volta De oitenta O verso Que ainda Se lê Pereçam Instantaneamente O Nazareno Eusminim Isto é Os cristãos O último ato Do drama De Israel Colocará o ápice A esse ódio Do qual Muitos cristãos Esquecendo A lição De Cristo Tirarão O argumento Para devolvê-lo Abundantemente Aos judeus Quando No início Do século Segundo Adriano 117 A 138 Imperador Artista E grande Construtor Decidir Reconstruir Jerusalém Até então Um simples guarnição Sob o nome De Aélia Capitolina Ele erguerá Uma cidade Pagã Os lugares Santificados Por Yahweh Serão desonrados Pela estátua De Júpiter E segundo A tradição Vênus Reinará No Gólgota O resíduo Da nação judaica Não poderá Suportar Tais ultrages Ao chamado De um pseudomessias Chamado Bar Cocheba Apoiado Pelo Rabino Akiba A revolução Explodirá Revolução Do desespero E do absurdo Durante três anos O terror Reinará Não apenas Contra Roma Mas também Segundo Relata Justin Contra os cristãos Que sofrerão O último suplício Se recusarem A renegar E insultar Jesus Cristo No final As legiões Restabelecerão A ordem Bar Cocheba Será executado E dispersos Os sobreviventes De sua louca tentativa Não seria mais Permitido aos judeus Sob pena de morte Se aproximar De Jerusalém Exceto Uma vez A cada quatro anos No aniversário Da ruína do templo Onde Como ainda se vê Ao longo Das célebres muralhas Teriam permissão Para vir chorar Um tempo depois Entre os elementos Greco-romanos Instalados Em Aélia Capitolina E na Palestina Aparecerá Uma nova comunidade E Sob a liderança De bispos De nomes helenísticos Fará brotar Novamente A cruz Onde ela foi plantada Mas ela não terá Mais nada a ver Com a comunidade primitiva Um espírito novo Reinará Aquele que Entretanto Triunfou Na igreja inteira A severa repressão Primeiro reflexo Do mundo antigo Contra o monoteísmo Da Palestina Acabará Por quebrar Completamente Qualquer propaganda Judaico-cristã Mas as comunidades Dessa tendência Sobreviverão No império Ainda por Pelo menos Três séculos Santo Inácio De Antioquia Advertirá Os verdadeiros Fieis Contra os Zelotes Das observâncias Judaicas Ainda Seguir Hoje Os princípios Do judaísmo É confessar Que não se Recebeu A graça Rejeitem O fermento Ruim O velho O fermento Azedo E o autor Muitas dessas Comunidades Se deixarão Contaminar E beberão De fontes Maléficas Tendências Suspeitas Aparecerão Desde a época De Simão E logo Será pela História Justo Justo Aplicou Estritamente A Torá Haverá Mandeanos Talvez Um ramo Destacado Das seitas Essênias Das quais Ainda Existem Grupos No Baixo Tigre Onde Alguns Pretendem Ver Os descendentes De João Batista Mas Cujo Livro Sagrado O Ginza Rebaá Muito Posterior Nos informa Mal Sobre As Doutrinas Originais Haverá Helchiasaitas Ou Alexianitas Discípulos De um certo Helchiasai Ou Alexis Que sob o reinado De Trajano Afirmará Ter recebido De um anjo Alto Como 100 Quilômetros A revelação De uma doutrina Bizarra Onde Observâncias Judaicas Dogmas Cristãos E práticas Mágicas Se misturam Em um Confuso Emaranhado Todas Essas Divagações Não terão Nenhuma Influência Nem sobre A verdadeira Tradição Judaica Nem A fortiori Sobre A igreja O gnosticismo O maniqueísmo Mais tarde Recolherão Mais ou menos As águas Turvas A salvação Vem dos Judeus Igreja De Jerusalém Comunidade Judaico Cristãs No momento Em que estão Prestes A desaparecer Nas areias Da história Não deveríamos Lhes prestar Uma lembrança E uma homenagem Os crentes Nascidos A sombra Do templo Foram Certamente Muito dominados Por essa sombra Eles não souberam Discernir Onde estava A luz E seu destino Doloroso Faz parte De uma lógica Providencial Que tornava Necessário Seu fracasso Se o cristianismo Se o cristianismo Os tivesse Ouvido Teria permanecido Uma pequena Seita judaica E talvez falássemos Dela hoje Apenas como Uma curiosidade Histórica Como os Recabitas Ou os Essênios Mas como Esquecer a Dedicação E a coragem Que demonstraram Nos momentos Decisivos Quando o grão De mostarda Acabava de germinar E a frágil Planta Precisava ser Defendida E protegida Como ignorar As figuras Desses admiráveis Crentes Da Torá Um Estevão Um Tiago Que derramaram Seu sangue Israelita No martírio Cristão A salvação Vem dos judeus Foi através Das primeiras Comunidades Palestinas Que se cumpriu A palavra Do Messias E também Por meio Delas Que foram Estabelecidos Os laços Da fidelidade Além disso A influência Judaica Sobre a igreja Primitiva Permanecerá Profunda Quanto mais Se estuda O cristianismo Das catacumbas Mais se observa Sua conexão Com o judaísmo De mil maneiras Cada um Dos quatro Evangelhos Contém inúmeras Citações Dos antigos A liturgia E a oração Cristãs Teremos a oportunidade De ver Estarão diretamente Ligadas Aos usos Religiosos Da raça eleita E essas Comunidades Cristãs Onde os antigos Pagãos Serão muito mais Numerosos Do que os judeus De origem Quais serão Os símbolos Que elas usarão? Nas paredes Das catacumbas É o antigo Testamento O livro Hebraico Que multiplicará Suas imagens Adão e Eva Noé na arca O sacrifício De Abraão Jonas Atirado A praia Ou Daniel Na cova Dos leões Um vínculo Que a igreja Católica E romana Ainda proclama Quando no dia Do sábado santo Após a quarta Profecia Ela pede Ao todo poderoso Que os povos Da terra Em toda a sua Plenitude Tornem-se Filhos de Abraão Constituídos Na dignidade De Israel Mas o que hoje Nos parece Uma fidelidade Legítima E justa Homenagem Poderia ter se tornado Um desvio Perigoso E uma limitação Para obedecer A ordem de Cristo E lançar-se Na grande aventura Universalista Era necessário Que o cristianismo Compreendesse Que Para cumprir Totalmente A lei Era essencial Superar Seus limites Na época Em que Jerusalém Caía Sob os golpes De Tito E os judaico-cristãos Viam seu destino Se fechar Já havia muito tempo Que a síntese criativa Do passado E do futuro Havia sido realizada E que a igreja Havia definitivamente Encontrado Seu caminho Mais do que qualquer outro Essa obra Foi de São Paulo E que a igreja E que a igreja